Vamos ser pontuais, né? Boa noite a todos e todas, é com enorme prazer que eu participo da sessão de abertura desta sessão organizada pela professora Ruth Verzen, revisando os cânones. Eu queria, revisitando, né Ruth? Eu acho que eu falei o nome errado, mas daqui a pouco a Ruth vai explicar a sessão e eu queria agradecer aqui a presença do professor Fernando Lara, da Universidade do Texas, em Austin. Fernando, prazer tê-lo aqui. Essa parceria com você, entre o nosso programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo e a sua equipe é muito importante para todos nós. Eu queria agradecer a professora Ruth por ter organizado esta sessão, dizer que é um tema que a todos nós é muito caro e que a Ruth tem essa rede de pesquisa não só com você, com o pessoal do Chile, com várias outras universidades e eu acredito que a gente tem que continuar valorizando essas redes, trabalhando as nossas pesquisas em conjunto, publicando e publicizando aqui para os nossos alunos e professores e colegas que estão convidados, né? Professora Ana Gabriela, por compor essa mesa, também é um prazer aqui estar junto com vocês. Queria colocar também a importância dessa semana, não sei se o Fernando sabe, é uma semana que nós estamos comemorando 30 anos de criação do nosso mestrado em arquitetura e urbanismo, mais 20 anos de criação do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo junto à CAPES, em 2000. Em 2006 nós aprovamos o nosso doutorado e desde então a gente tem feito um trabalho muito consistente, um trabalho muito crescente no sentido de valorização da pesquisa em arquitetura e urbanismo, principalmente voltada para a nossa área de concentração, projetos e urbanismo. Então, para a gente é um prazer estar fazendo esse evento, que é um evento que está relacionado ao nosso programa de internacionalização que tem subsídio da CAPES. Esse é um dos projetos que a gente tem dentro do PRINT, que é o PRINT CAPES, ou CAPES PRINT, tanto faz, mas de qualquer forma é um dos projetos, né? Temos outros projetos aí que provavelmente vocês estão envolvidos, que tem a ver inclusive com a rede da professora Ruth e outros colegas, mas esse é um dos projetos importantes e a gente escolheu essa interlocução com vários parceiros essa semana para dar continuidade às nossas pesquisas e parcerias. Então, mais uma vez, muito obrigada, seja bem-vindo a todos e todas, um bom evento a todos e todas. Eu estaria assistindo aqui de camarote, obrigada. Bom, obrigada professora Angélica, a gente está muito feliz de estar reunindo todos esses colegas durante toda essa semana, está sendo bem intenso, com muitas participações e muitas pessoas envolvidas, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma pequena apresentação, né? E contar um pouco sobre esse evento que a gente organizou, que foi essa missão PRINT CAPES, CAPES PRINT, na Universidade de Oste. Fernando e eu nos conhecemos há tempo suficiente para a gente nem querer contar, né? Há mais de 20 anos, digamos assim, e já estivemos juntos em vários eventos, em várias pesquisas e eu considero muito a obra dele como, em vários sentidos, ou seja, é uma referência, vários trabalhos do Fernando são uma referência importante para mim e para muitas pessoas no nosso mundo, né? De arquitetura e urbanismo, principalmente na América Latina, mas também no resto das Américas e no mundo em geral, né? Então, foi em setembro de 2019, teve essa missão da CAPES, para a qual participamos a professora Ana Gabriela Godinho Lima e eu, que fomos para a Austin, né? E houve uma série de eventos acontecendo lá, eu fiz um resuminho apenas de alguns deles, um deles foi esse colóquio com a Ana Gabriela, eu e o coordenado pelo professor Fernando Lara, né? Que é também coordenador do programa de doutorado, aqui algumas coisas, e também a participação do colega Wilfried Weng, que agora também me convidou para esse semestre, convidou a participar de um seminário que ele está dando lá em Austin, e como nós estamos vivendo essa vida online, a gente pode fazer seminários com os alunos de Austin, junto com os alunos do Mackenzie, e os alunos também da Universidade Palermo de Buenos Aires, com o Fernando Diz, e a Universidade Católica do Chile, com o professor Nicolás Stutzin. Então, desse encontro aconteceram vários outros eventos que continuam acontecendo e aconteceram outros. Teve também o lançamento lá em Austin, na AIA, na sede da AIA, do meu último livro, né? Teve também, em fevereiro deste ano, como continuação desse encontro, esse evento organizado do professor Fernando Lara, The Colonizing the Spatial History of the Americas, na qual eu participei de uma mesa que me deixou muito feliz, que eu estava junto com a minha amiga Luiz Noelle, do México, e com outras colegas de várias partes dos Estados Unidos também, falando sobre um dos meus temas de pesquisa, que era o brutalismo. Foram dois dias também muito intensos, com vários palestrantes internacionais, de muita importância, como o professor Arthur Escobar, e outros mais, né? E esses trabalhos vão ser publicados em livros, proximamente. Então, todos esses trabalhos, eles não é simplesmente... A missão CAPES, ela não é simplesmente um evento que aconteceu, mas ela é a consolidação de algumas redes, e em continuação também a gente vai continuando fazendo outras atividades, né? Então, eu queria apresentar aos nossos palestrantes de hoje, o Fernando Luiz Lara, é brasileiro, ele mora há muitos anos nos Estados Unidos, onde ele fez o doutorado dele também, né? E já foi professor na Universidade Federal de Minas Gerais, mas há muitos anos que ele está nos Estados Unidos trabalhando. Ele trabalha, basicamente, na teorização dos espaços das Américas, com ênfase na difusão das ideias de arquitetura e planejamento para além das fronteiras disciplinares tradicionais. Na Universidade do Texas, em Austin, onde o Fernando Lara ministra curso sobre arquitetura e urbanismo latino-americano do século XX, teoria da arquitetura e curso de doutorado em métodos decoloniais. Para a história da arquitetura. De 2012 a 2015, o professor Lara foi presidente do Centro Brasil do Instituto Losano Long de Estudos Latino-Americanos, que tivemos a oportunidade de visitá-la em Austin, que reúne preciosa documentação sobre o mundo americano da América, das três Américas, né? E desde 2018, o professor Lara atua como diretor do programa de doutorado em arquitetura da Universidade do Texas, em Austin. As suas últimas publicações incluem livros como Excepcionalidade do Modernismo Brasileiro, Arquitetura Moderna na América Latina, que é junto com o professor Carranza, que ganhou o prêmio Hamilton em 2015. O livro Kid 9, que é em colaboração também com a professora, escapou o nome, que foi o prêmio Ampac do Melhor Livro em 2016. O professor Lara também é editor da coletânea Pensamento Latino-Americano, que é uma série publicada pela editora Romano Guerra, que é dirigida pelo professor nosso, Eduardo Mackenzie, Abílio Guerri, e pela Silvana Romano. Eu vou ler também agora o... Não, acho que eu vou ler o da Ana Gabriela um pouquinho antes de começar o dela, então. Então, vou passar agora a palavra para... Eu vou parar de compartilhar e vou passar a palavra agora ao Fernando. Fernando, muito obrigada de ter aceito o convite para participar. É sempre um prazer a gente conversar, estarmos juntos. E, por favor, pode começar. O prazer é todo meu. O prazer é todo meu. Eu queria agradecer a Ruth pelo carinho do convite, a Ana Gabriela por estar nessa mesa, a professora Angélica, em nome da administração do Mackenzie. O Mackenzie é uma casa que sempre me recebeu muito bem. Quando eu penso nos meus melhores colaboradores do Brasil, eu sempre penso na Ruth, que é uma referência para mim, há muitos anos, como ela disse, e também no Abílio, que a gente já está trabalhando junto nessa coleção. Já são cinco anos desde o lançamento da coleção, e nós temos mais livros vindos por aí. E é sempre muito caloroso para mim estar junto do Mackenzie e participando de vocês. Já são tantos alunos do Mackenzie que vieram aqui passar, fazer doutorado de sanduíche, ou passar temporadas comigo em Austin, e que venham outros e que a gente continue nessa parceria que a Ruth apresentou tão bem aí. Antes de começar a minha apresentação, só gastando aqui uns minutinhos, eu me formei na UFMG, e vim para os Estados Unidos fazer doutorado, voltei para a UFMG, depois voltei para os Estados Unidos, e nesse percurso, várias questões me afligem. Tem uma parte da minha produção que trabalhava com a recepção popular do modernismo. Eu acho que eu estava tentando expandir o limite dos cânones, expandir o limite do que a gente trata na arquitetura de uma maneira que eu chamo de vertical, trabalhando com a recepção da arquitetura moderna para além das fronteiras da disciplina, ou seja, a classe média brasileira que nos anos 1950 principalmente copiou a arquitetura moderna. Eu acho isso um enorme elogio à nossa arquitetura moderna, a classe média ter copiado e aplicado elementos da arquitetura moderna nas suas casas. Isso é um fenômeno bastante brasileiro. Não vejo isso acontecendo para a mesma escala em nenhum outro lugar do mundo. Eu fiz um doutorado sobre isso, publiquei meu primeiro livro sobre isso, e, mais recentemente, o livro A Excepcionalidade do Modernismo Brasileiro também trata disso. São textos publicados nos últimos dez anos. Mas eu queria falar um pouco da questão decolonial. Então, vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Essa obra é uma obra da artista Laís Mirra. Eu não gosto muito do bairrismo, não, mas ela também é mineira e, como boa mineira, saiu de Minas Gerais. Ela vive em São Paulo. Laís Mirra tem uma obra onde ela faz uma crítica aguda da arquitetura. As pessoas que já seguem a obra dela devem ter visto... Ela tem uma instalação sobre o desastre da Gameleira, em 1971, onde morreram 70 operários soterrados no desabamento de uma obra. Ela tem uma obra que estava no átrio central do pavilhão da Bienal, da última Bienal de Arte de São Paulo, ou a penúltima já, talvez, não sei, onde ela colocou duas torres. Ela tem muita obra sobre o cimento, o concreto, sobre essa maneira bem brasileira de fazer arquitetura a partir da segunda metade do século XX. E essa é a última obra dela. Essa obra... Os arquitetos reconhecem muito facilmente essa coluna grande que ela fez em gesso no tamanho um para um. Essa é a coluna do Palácio da Alvorada, em Brasília, projeto de Oscar Niemeyer, de 1956, 1957. E essa coluna do Alvorada está apoiada numa outra coluna, que é essa a gente conhece um pouco menos, mas eu vou contar para vocês. É a coluna da Fazenda Columbandê. A Fazenda Columbandê é a primeira fazenda de cana-de-açúcar no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, muito antes dos meus primos paulistas descobrirem ouro na minha terra, de Minas Gerais, já tinha aí um momento colonial no Rio de Janeiro de uma espécie de engenho de açúcar. Isso é do século XVII. E essa é a coluna da varanda da fazenda. Bom, por que eu comecei com essa imagem? Todo mundo que estuda a arquitetura moderna brasileira passou pela construção do Lúcio Costa. Lúcio Costa articulou, ainda nos anos 30, no final dos anos 30, uma construção intelectual onde ele amarrava o modernismo do grupo dele. O grupo, principalmente, tinha trabalhado com ele no prédio do Ministério da Educação, no Rio de Janeiro. Ele amarrava aquelas ideias a uma arquitetura colonial do século XVIII. Com isso, ele fazia vários objetivos. Ele conseguiu ganhar, vamos dizer assim, uma batalha com a geração anterior a ele, que era uma geração com formação neoclássica do século XIX. E o Lúcio Costa, vocês percebem, nessa articulação, ele ignora o século XIX. Ele passa por cima do século XIX, amarra a arquitetura moderna do grupo do Rio de Janeiro com a arquitetura colonial do século XVIII. E, com isso, também, ele dá uma âncora brasileira para essa arquitetura. Uma das críticas que o grupo dele sofria nos anos 30 é que a arquitetura moderna era estrangeira. Não tinha nada a ver com o Brasil. Era uma articulação. E aí você vê como as ideias voltam no tempo. Os textos publicados contra eles nos anos 30 diziam que eles eram comunistas, que eles eram de inspiração judaica, que eles eram internacionalistas, que eles não eram brasileiros o suficiente. É um discurso muito parecido com o que a gente vê renascer nos últimos anos no Brasil. Mas, bom, essa articulação moderna colonial é a base da justificativa de Lúcio Costa para a arquitetura moderna brasileira, que já estava fazendo sucesso. Quando Lúcio Costa articulou isso, Niemeyer já estava construindo a Pampulha, a exposição do MoMA, em 1942, 1943, já estava sendo montada. Toda essa divulgação internacional e nacional do Grupo Carioca da Arquitetura já estava acontecendo. E isso ficou como raiz, vamos dizer assim, conceitual da arquitetura brasileira. Bom, vou parar por aí. Daqui a um pouquinho eu volto nessa questão, porque é uma questão que a gente vai ter que desmontar, desconstruir. Essa construção do moderno colonial do Lúcio Costa é muito parecida com a construção, parecida na sua estrutura, também na sua artificialidade, com a construção que o Ocidente, vamos dizer assim, a Europa Ocidental fez ao longo do século XVIII e XIX. No momento de hegemonia europeia do século XVIII e XIX, foi construída uma narrativa que escolheu as raízes da Grécia, do Império Romano, da Idade Média, do Barroco, coloca a arquitetura dos Estados Unidos lá como flor, como está aí nessa árvore, que é da publicação dos Bannister Fletcher. A primeira publicação do livro ainda é no século XIX, em 1896, mas essa ilustração é de 1919, é um pouco posterior. Eu chamo a atenção para isso porque é uma construção. Outras civilizações poderiam e deveriam construir outras raízes, outros troncos, outras sequências. Eu estive na Rússia dois anos atrás e os colegas historiadores russos me lembravam a todo tempo que a gente conta a história de que o Império Romano acabou no século VI, quando os bárbaros europeus do norte invadiram a Península Itálica, e eles contam a história de que o Império Romano não acabou, ele se mudou para Constantinopla e durou mais mil anos, como Império Romano do Oriente. Tudo isso para lembrar da nossa responsabilidade como pesquisador e historiador em montar e desmontar essas narrativas. Nós temos essa responsabilidade, somos nós que montamos e desmontamos narrativas. Então, o que a gente faz com isso? Principalmente, o que a gente faz com isso? Quando a gente vê esse mapa. Peço desculpa aos meus colegas que já viram esse mapa 20 vezes, mas eu volto a ele, porque esse mapa é muito ilustrativo. Aqui eu peguei os quatro livros principais de arquitetura moderna em inglês. O livro do Kenneth Frampton, que acabou de refazer uma edição nova bem diferente, o livro do Jean-Louis Cohen, o livro do William Curtis e o livro do Vicente Sculli. E eu fiz um pontinho para cada edifício mencionado nesses quatro livros. E o resultado é... Eu chamo de pornográfico, não é nem explícita, é uma pornografia, essa concentração de edifícios em uma parte da Europa e uma parte dos Estados Unidos. Agora, também não é nenhuma coincidência que a aliança militar que domina o planeta desde o final da Segunda Guerra se chama Organização do Tratado do Atlântico Norte. Nós vivemos sobre a hegemonia do Atlântico Norte. Nós que nascemos depois da Segunda Guerra Mundial, vivemos sobre essa hegemonia. E isso está muito refletido na nossa história, na nossa economia, nas nossas estruturas de valor. É a partir disso que eu estrivi os dois livros que tratam da disseminação popular do modernismo brasileiro, porque o Brasil é um caso excepcional nesse sentido. Por isso o livro se chama uma excepcionalidade na versão portuguesa e casteliana. E, por isso, eu escrevi, junto com o Luiz Carranza, Modern Arquiteto em Latinoamérica. A gente se dedicou cinco anos a escrever um livro-base sobre toda a América Latina, todo o século XX, para que ele sirva de mapa. Essa é a exposição que a gente fez depois do livro publicado, onde a gente colocou 200 edifícios da América Latina, do século XX, para que eles pudessem ser vistos em relação aos outros. Para que a gente possa complementar a insuficiência do paradigma anterior, que sempre colocava esses edifícios em relação a Le Corbusier, em relação a Bauhaus, em relação a Frank Lloyd Wright. É importante colocar os nossos edifícios latino-americanos em relação aos grandes exemplos mundiais. O cânone, que é o tema dessa nossa sessão hoje, ele é instrumental, ele serve para alguma coisa, a gente tem que lidar com ele. Mas é fundamental a gente trabalhar nas insuficiências dessa narrativa ocidental e, por exemplo, no caso dessa linha do tempo, colocar os nossos edifícios em relação uns com os outros. tratar dos nossos edifícios em paralelo a outros edifícios que foram construídos ao mesmo tempo na América Latina. E, depois de trabalhar... Vou voltar para o anterior aqui. Depois dessa exposição ter visitado 23 cidades, depois de ter dado palestras sobre o livro e sobre essa exposição em, se não me engano, 28 países... Não, desculpa. 19 países, 28 vezes. Eu meio que comecei a articular uma mudança, também porque a gente, a cada 10 anos, a gente cansa de tratar um tema e precisa de mudar um pouco de assunto. Eu comecei a me dedicar bastante à teoria decolonial. O que a teoria decolonial diz? Iniciando com Aníbal Quirrano nos anos 90 ainda, 92 tem um texto muito importante dele, depois Arthur Escobar, 95, Walter Mignolo, 98, 2000, Henrique do Céu. Eu não descobri esses autores nos anos 90. Eu passei os anos 90 inteiro tendo que adjetivar a arquitetura moderna para poder falar do Brasil, da metratina. Então, eu chamava de modernidade incompleta ou modernidade conservadora ou modernidade periférica, sempre usando um adjetivo. Até que, lá pelo ano 2006, 2007, eu li Arthur Escobar e ele traz um conceito muito poderoso, que é explicar o seguinte. Não existe modernidade sem colonialidade. É uma coisa só. É um só processo. Isso vem lá do Aníbal Quirrano. Antes do Quirrano, isso vem do Edmundo Gorman, historiador mexicano. O Edmundo Gorman, no final dos anos 40, há 70 anos atrás, nos mostrou que não é que a Europa estava se modernizando e, por isso, começou a navegar e invadiu e ocupou as Américas. Por favor, parar de falar de descobrimento. É invasão e ocupação. Não é que a Europa estava modernizando e, por isso, invadiu e ocupou as Américas. É porque invadiu e ocupou as Américas que se modernizou. E ele trabalha com a mudança de paradigma intelectual, de encontrar civilizações dos quais eles não faziam nenhuma ideia e terem que usar isso para questionar as próprias tradições, que é a base central da modernidade, o questionamento das tradições. O Edmundo Gorman, lá nos anos 50, usou a metáfora de que o que aconteceria com a gente se a gente encontrasse vida em outro planeta. Se amanhã acharmos vida em outro planeta, nós vamos ser forçados a repensar tudo o que aconteceu, tudo o que nós acreditamos sobre nós mesmos. Foi isso que aconteceu com os europeus no início do século XVI, quando eles descobriram que aqui não era Índia nem um pedaço da China. Aqui era um outro continente do qual eles não faziam ideia. Bom, isso está lá no Gorman, depois tem Leopoldo Zéia, chega no Quirrano. Quando chega no Quirrano, ele chega com uma afirmação muito forte, dizendo o seguinte, não é que as Américas participaram do desenvolvimento do capitalismo moderno na Europa, é que não haveria capitalismo moderno se não fosse pela invasão e ocupação das Américas. O Quirrano serve de base para Arthur Escobar falar de modernidade, colonialidade, para Walter Minholo falar do lado escuro da Renascença ou o lado escuro da modernização, serve de base para Henrique do Céu, e depois Maria Lugones, Glória Anzaldúa, Caterina Walsh, vários, vários pensadores, Santiago Castro Gomes, Ramon Grosfogel, Jorge Canizares, é uma sequência de muita gente que trabalha com isso. O que isso se aplica à arquitetura? Como que se aplica à arquitetura? Bom, no caso desse texto aqui que eu publiquei na Arquiteto Review no ano passado, eu comecei a trazer questões novas para tentar entender a especificidade da arquitetura moderna brasileira, nesse caso. Aqui eu estou falando só do Brasil, apesar de ser uma experiência que é compartilhada por todas as Américas, do Canadá ao Chile. Qual que é a verdadeira articulação entre modernidade e colonialidade? Não é só a articulação do Lúcio Costa. Lúcio Costa ficou nas camadas estética e espacial, material, vamos dizer assim, nem espacial, ele não trata de espaço, ele trata de matéria e composição, vamos dizer assim, quando ele articulou o moderno colonial nos anos 30. Mas a relação é muito mais profunda, a relação vai lá no fundo de entender a arquitetura como ferramenta de ocupação, ferramenta de desigualdade, ferramenta de suporte para o capitalismo avançado que a gente vive hoje. Por exemplo, no caso da arquitetura moderna brasileira, todos esses edifícios maravilhosos que a gente conhece, todos eles, principalmente os edifícios do concreto armado, eles existiram antes em madeira, todos eles existiram antes em madeira. tem uma pegada de carbono, uma pegada ecológica e a gente raramente considera o fato de que... A gente odeia o desmatamento, a gente odeia o fato de que a Amazônia está sendo desmatada, queimada, mas a nossa arquitetura moderna desmatou as matas da Bahia, desmatou as matas de Minas Gerais, desmatou as matas do Paraná, a fronteira agrícola avançou ao longo do século XX juntinho com o desmatamento que fornecia madeira para Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, fazer as formas que depois foram enchidas de concreto. Bom, além da questão ecológica, a questão da desigualdade, todas essas obras maravilhosas nossas, principalmente as que foram construídas até os anos 70, foram construídas com ombros negros e mulatos carregando lata de 20 litros de cimento líquido subindo em escadas muito precárias. Tem uma questão da mão de obra barata, da desigualdade, da desvalorização do trabalhador, que é muito forte aí. O grupo Arquitetura Nova da FAO nos anos 60 já apontava isso. Sérgio Ferro, Rodrigo Lefebvre, etc., eles já mostravam isso. Essa é outra parte, outro pedaço da questão modernidade, colonialidade, que a gente não trata muito. A questão de gênero também, que eu acho que Ana Gabriela vai falar daqui a pouco. As nossas cidades são feitas para metade da população que tem o cromossomo Y. Os homens estão sempre muito à vontade nas nossas cidades. E, de novo, nas Américas inteiras, do Canadá até o Chile. as mulheres sempre desconfortáveis ou se movendo na cidade de uma maneira diferente. Então, essas camadas que dizem respeito às questões contemporâneas, elas estão presentes na arquitetura moderna, elas precisam ser tratadas. Não dá para a gente olhar, por exemplo, a casa de vidro da Lina e ver só a parte linda de vidro sobre pilares delgados, que é a parte da frente da casa. A gente tem que olhar o fato de que tem três quartos de empregada na parte de trás, que nunca é fototrafado, que nunca é mostrado. Essas duas coisas, modernidade e colonialidade, estão juntas. Bom, a partir disso, só para falar rapidamente do que eu estou pesquisando hoje, eu estou voltando lá no século XVI, meio que respondendo ao Aníbal Quirrano, para colocar a seguinte questão. Olha, arquitetura como disciplina independente, ela se desenvolve ao longo do século XVI, começando no final do século XV em Florença, mas principalmente no século XVI em Roma, Florença e Veneza, em completo e absoluto paralelo com a ocupação europeia das Américas. E isso não é uma coincidência. O Spiro Kostoff já trabalhava isso lá em 85, 35 anos atrás, e depois disso, vários outros autores são parte do mesmo processo. O processo de abstração que nos permitiu dominar o espaço através de ferramentas de desenho é o mesmo processo que permitiu aos europeus controlar, explorar e ocupar o espaço desse nosso continente americano. Os tratados de construção de arquitetura são os mesmos. O desenvolvimento de ferramentas é o mesmo. arquitetura é, ao mesmo tempo, resultado e ferramenta desse processo de modernização e colonização. E aí deixo a provocação para a gente debater daqui a pouco. Cada parede que a gente levanta, cada urbanização de praça, cada Minha Casa, Minha Vida, cada intervenção em vilas e favelas, por mais bem-intencionado que nós sejamos, está inserido num processo do capitalismo tardio que moderniza e coloniza. E existe colonialidade em cada um das nossas intervenções, por menor que seja no espaço construído. Eu vou parar por aqui e passar a palavra de volta para Ruth. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Fernando. Eu vou ler rapidamente agora o currículo da professora Ana Gabriela. Brevemente, a gente fez uns currículos bem curtinhos. E passar em seguida a palavra para ela. Aqui a minha... A professora Ana Gabriela é professora adjunta do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie. No âmbito do programa, ela é editora temática do periódico Cadernos de Pós-graduação em arquitetura e urbanismo. Ela foi eleita diretora suplente para Ampar que gestão 2021-2022 e ela é co-coordenadora do projeto de pesquisa Cidade, Gênero e Infância com financiamento da fundação holandesa Bernard Van Leea. Ela é autora do livro Arquitetas e Arquiteturas na América Latina no século XXI que é publicado pela Altamira Editorial em 2013 dentre outros livros, capítulos de livros e artigos em periódicos nacionais e internacionais. Ana Gabriela e eu somos colegas do mesmo grupo de pesquisa nós temos um grupo de pesquisa muito diferente porque não há um grupo vertical é um grupo com muitos pesquisadores que se combinam e recombinam em cada pesquisa conforme as situações. Então Gabriela eu passo agora a palavra a você por favor compartilhe aí a sua apresentação muito obrigada. Obrigada Ruth pela apresentação e queria agradecer ao programa de pós-graduação da minha universidade da Falma 15 pelo convite para participar dessa mesa agradeço a Angélica e a Ruth que estão organizando Fernando é um prazer estar ao seu lado mais uma vez um ano depois um pouquinho depois pena que agora é nas telas não tem a mesma graça que quando a gente teve Ruth você e eu em Austin no ano passado. Bom deixa eu pôr no modo apresentação eu tenho meia hora não é isso? Vamos lá opa peraí só que eu puse no ponto errado começa aqui bom esse trabalho vocês vão perceber ele está em três línguas eu peço desculpas antecipadamente a gente vai editando até a última hora e acaba que alguns slides vieram de apresentar outros trabalhos eles estão em outras línguas então vocês vão ver que está um mix mas de qualquer maneira a discussão que eu queria trazer para vocês fala das fronteiras da civilização então em parte eu acho que o Fernando já fez uma excelente contextualização quando a gente fala sobre a arquitetura e reconhece como a produção arquitetônica latino-americana mundial deixa de lado ou deixa rastros tanto de danos ambientais quanto de danos humanos eu acho que no século 21 a gente pode falar ou a gente pode considerar que nós estamos de fato na fronteira da civilização significando também que dependendo das atitudes que a gente tome daqui por diante de fato nossa civilização como a conhecemos tem grandes chances de terminar então apenas para criar uma trajetória para essa minha discussão eu estudo a arquitetura latino-americana desde enfim toda a minha trajetória e o meu mestrado que foi o meu primeiro trabalho acadêmico fala sobre as arquitetas na América Latina do século XX foi nesse momento trabalhando com as arquitetas latino-americanas com a arquitetura latino-americana melhor dizendo que eu me dei conta numa conversa com o meu orientador que não apenas nós não estudamos a arquitetura latino-americana nos cursos de graduação e se a gente for pensar isso é uma aberração nós estamos na América Latina e nós não estudamos a produção latino-americana ou estudamos muito pouco desproporcionalmente isso acontece de maneira generalizada como também nós não entendemos não vemos nós somos capazes de detectar a produção ou a participação das mulheres na produção dessa arquitetura então o meu mestrado que resultou nesse livro chama arquitetas e arquiteturas na América Latina do século XX eu terminei o mestrado em 1999 na época o assunto era tão ridicularizado e menosprezado que eu não tive ânimos nem força nem incentivo para publicar eu só vim a publicar em 2013 esse trabalho quando o tema foi ficando na moda ainda bem que ficou na moda mas antes disso era realmente bem difícil não obstante eu continuei trabalhando com esse tema e o meu doutorado se chama revendo a história da arquitetura uma perspectiva feminista eu não sabia naquela época a briga que eu estava comprando ao usar a palavra feminista e nem imaginava as repercussões complicadas que isso me traria mas depois eu percebi que as dificuldades que a gente enfrenta nos torna mais fortes foi muito interessante ver como as pessoas lidavam com isso e fico me perguntando o quanto hoje eu trabalho com pessoas e desenvolvi todo um trabalho de pesquisa com pessoas que souberam entender valorizar e acolher esse tema e posso dizer que foi no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da FAO Mackenzie que eu encontrei digamos assim espaço para continuar trabalhando nisso e eu devo bastante ao programa por ter tido espaço sempre para trabalhar nesse assunto que não foi digamos assim o senso comum ou a coisa digamos assim tão divulgada e aceita como é hoje nos primórdios foi bem mais difícil mas um dos aspectos que me chamou a atenção durante o doutorado e digamos assim a minha análise se debruçou sobre a formação dos discursos e como o fato de que a nossa linguagem o modo como nós descrevemos a arquitetura o modo como nós valorizamos a arquitetura constrói aquilo que tem valor em arquitetura então se vocês forem ver uma série de livros canônicos vários deles o Fernando mencionou eles vão utilizar termos ligados ao impacto a presença a beleza ao fato de serem ícones e uma série de características que os coloca como únicos como digamos como aqueles que se impõem em relação aos outros e cujos autores também são pessoas únicas e que se impõem e todas essas qualidades a gente percebe são qualidades atribuídas às pessoas do gênero masculino então eu termino o meu doutorado notando como existe toda uma narrativa que se constrói sobre a arquitetura que vira realidade tem uma autora chamada Kaja Silverman que vai falar sobre isso como as ficções dominantes se tornam realidade elas são ficções mas elas assumem o estatuto de realidade e todas as comunidades os grupos ligados a uma determinada cultura como a nossa cultura heterotônica passam a se comportar de acordo com essa realidade que nada mais é do que uma construção narrativa nesse sentido o professor Fernando mostrou anteriormente como essa construção narrativa muitas vezes é feita para um contexto europeu e estadunidense se torna realidade ou é assumido como realidade para nós então é um pouco essa questão que eu quero desenvolver esse recorte que eu quero desenvolver na minha apresentação que tem cinco partes eu vou passar rapidamente só vou pontuar alguns elementos primeiro sobre quem faz o canon então vocês me desculpem estar em inglês eu acabei não passando para o português quem faz o canon é algo que a gente tem sempre que se perguntar porque o canon ou digamos aquilo que a gente assume como a realidade ou a narrativa dominante raramente é digamos confrontado raramente você vai duvidar questionar ridicularizar diminuir aquilo que é considerado canônico é como se o canônico tivesse sido dado como as tábuas de Deus a Moisés mas de verdade há pessoas seres humanos que fizeram o canon e é importante a gente identificar quem são elas e por que elas fizeram isso e qual é o interesse delas depois a estrutura do canon como é que se forma como é que se faz quais são os ingredientes porque algumas coisas se tornam canônicas e outras não né depois eu quero falar um pouco sobre o que significa estar às margens do canon né aquilo que não é canônico como a gente lida com isso e finalmente fora do canon que é digamos assim o foco da pesquisa que eu tô desenvolvendo como a Ruth falou eu sou co-coordenadora do projeto junto com meu colega Rodrigo Mindo em Loeb que possivelmente está nos assistindo é um projeto que nós vemos desenvolvendo já há quatro anos e finalmente eu queria mostrar um pouco pra vocês o que que é essa arquitetura nas fronteiras da civilização né o que que a gente identificou o que que a gente viu dessa arquitetura nas fronteiras da civilização que foi um pouco um convite que a minha orientanda Laura Paes Barreto Pardo aceitou de explorar e organizar esse material bom então a primeira pergunta é quem faz o canon quem são que cara tem a pessoa o grupo de pessoas que fazem o canon né como eu já tive a oportunidade de discutir outras vezes as minhas colegas os meus colegas de disciplina que estão me assistindo já viram já me viram falar sobre isso eu peço desculpas pela repetição mas e acho que Fernando e Ruth também já viram partes dessa discussão uma das instâncias fazedoras de canon sem dúvida é o museu é o MoMA o Museum of Modern Art de Nova York que de certa maneira constrói aquilo que nós chamamos de arquitetura moderna ou seja a arquitetura moderna não é um construto alguma coisa que digamos assim a gente sempre teve consciência disso mas isso é organizado e criado num determinado local e com uma determinada agenda e esse local o local em que isso se consolida é Nova York no ano de 1943 com a exposição Brasil Builds realizada pelo arquiteto norte-americano Philip Kudwin com as fotografias do Kidder Smith bom todos vocês devem conhecer amplamente né a gente está vendo então que essa exposição traz algumas obras que se tornam praticamente imediatamente emblemáticas né o Ministério da Educação e Saúde se torna uma das obras mais referenciadas mais presentes na em toda a literatura em toda a discussão sobre a arquitetura moderna brasileira né e o que é interessante é que em alguns lugares nós vamos perceber em algumas em alguns lugares eu digo o Arquidele que é amplamente consultado pelas alunas e pelos alunos a gente a gente realmente ver que a criação da arquitetura moderna parece realmente ter sido feita ali ou se assume ou se entende ou se aceita que ela tenha sido criada ali né e um determinado passado né que o Fernando já colocou um determinado passado específico que pula certas passagens menos convenientes é construída de maneira a criar uma ideia um canon sobre a arquitetura moderna brasileira em 1955 o MoMA traz uma exposição de arquitetura latino-americana né organizada pelo Harry Russell Hitchcock quem não tinha conhecido o charmoso senhor da primeira foto eu peguei uma foto em que ele saiu muito bem né um dos fazedores de canon sem dúvida né e que traz esses dois conceitos unificadores né o conceito de modernismo e o conceito de América Latina é curioso porque América Latina se vocês forem pensar ela não é um território político né é um território digamos é uma invenção de certa maneira do mesmo modo que o modernismo né e aqui trazendo também esses elementos pré-colombianos indígenas barrocos né existe uma criação do que seria essa arquitetura latino-americana que como nós vamos ver é amplamente dominada pela arquitetura moderna brasileira então mesmo na arquitetura latino-americana existe parece uma predominância ou emergência né de alguma coisa mais impactante que é a produção da arquitetura brasileira da arquitetura moderna brasileira e finalmente mais recentemente é organizada essa exposição Latin America in Construction Architecture de 1955 a 1980 organizadas pelo Barry Bagel Patrício Del Real e o nosso querido amigo Carlos Eduardo Comas também o Torquato de Tela e o Pancho Lierno e o que é interessante aqui é uma retomada digamos de alguns elementos da arquitetura latino-americana sem que se dê esse nome né moderno mas bastante digamos assim centrada na produção moderna e dentro dessa discussão eu gostei muito da resenha que o Rocha Peixoto fez em 2015 falando né sobre a definição desse período né então 55 sem dúvida é uma referência óbvia a própria exposição do MoMA de 55 então vejo aqui o MoMA ancora a produção latino-americana no marco temporal do MoMA e não da produção latino-americana e o segundo é a década de 80 né o que é um momento complicado a década de 80 como todo estudioso estudiosa da América Latina sabe é a década perdida da América Latina né curioso imaginar porque que uma exposição termina aí e com esse nome Latin America in Construction né assim como o Brasil é o país do futuro e continua sendo ou deixou de ser não sei a América Latina nunca terminou de ser construída né então vejam como esse discurso mostra e cria uma ideia de que há um mundo já construído que sem dúvida é um mundo é no hemisfério norte e há um mundo sempre um pouco precário um pouco tentando se construir né essa imagem nesse sentido é tão reveladora e que nunca termina de se fazer que é a América Latina de qualquer maneira o título da resenha do Gustavo Rocha Peixoto é muito sugestivo né a América Latina existe o que que me parece que ele quer tornar claro né ele quer tornar claro que a América Latina só passa a existir de verdade como ela aparece no MoMA assim como muitas outras formas de expressão artística ou outros protagonistas de fato só passam a existir ou a ter credibilidade quando aparecem como uma exposição no MoMA né eu tô escolher tô falando do MoMA eu poderia escolher qualquer outra forma de criação de canon ou de criação de credibilidade mas o MoMA me parece um exemplo bastante conhecido e fácil de todo mundo se referenciar né de qualquer forma vale a pena a gente discutir a estrutura do canon o que faz um canon como se constrói um canon digamos que você ou eu queiramos construir um canon a gente poderia seria qual seria a receita bom essa não foi uma ideia que me estava clara na minha cabeça até recentemente recentemente mesmo na semana passada no sexto encontro da Enam Park em que esse jovem arquiteto mexicano Abraham Cotaparedes vai fazer uma palestra interessantíssima se referindo ao trabalho da Colomina e o Mark Wigley claro residentes dos Estados Unidos que sugerem que se você mistura uma obra potente com o correto manejo dos meios de comunicação da sua época você pode ter o impacto de uma bomba nuclear ou seja ninguém aqui está falando de um discurso verdadeiro de um discurso ético ninguém aqui está falando de preocupações sociais a única a fórmula encontrada aqui foi uma obra potente e o correto manejo dos meios de comunicação e o impacto da bomba nuclear e eu me pergunto eu acho que cabe a gente se perguntar se então a gente não poderia anunciar a criação do canon dessa maneira um discurso potente texto e imagem eu acho que a obra sozinha sem o texto que digamos justifica essa escolha enfim que justifica a existência dessa potência eu acho que ela perderia digamos seu impacto e os meios de comunicação estratégica criam o canon então o que eu quero dizer com isso é que o canon não necessariamente é relevante ou ressonante do ponto de vista social ético sociológico econômico histórico o que quer que seja o canon nessa visão é simplesmente relevante pelo seu potencial pedagógico ele é fácil de ensinar ele é fácil de falar ele é incômodo mas só um pouquinho ele digamos assim ele tem um chamado para a ação mas é um chamado para a ação que você pode resolver no blá 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 conversando intelectualmente e de fato a criação do canon não necessariamente sugere ou aponta para mudanças de rumo mudança de rumos então por exemplo tudo isso que o Fernando falou sobre os problemas ambientais os problemas sociais e de gênero incluídos embutidos nas obras que fizeram as obras canônicas da arquitetura brasileira esse é um discurso bastante incômodo e a gente se pergunta como é que ele ainda não ganhou a força que ele deveria ter ganho dada a relevância do assunto e talvez a gente chegue à conclusão que não ganhou porque como é que se cria um canon a partir de questões incômodas como essa mas isso é só uma provocação provocações para a gente discutir bom eu fiquei imaginando que alguém pudesse me perguntar Gabi mas esse negócio de criar o canon você acha que o MoMA o pessoal do MoMA está pensando nisso está falando enfim como é que isso bom nada como a gente usar algumas evidências essa é uma tela copiada do site do MoMA mostrando como se cria um canon creating a canon isso não fui eu que escrevi nada disso é uma fotografia da tela no site do MoMA mostrando o que pedagogicamente como o nosso amigo Alfred Barr cria o que nós chamamos de certa maneira a lógica daquilo que nós chamamos de cubismo e arte abstrata então aquilo que a gente acha que nasceu que veio dos deuses de algum ser transcendental e que criou o cubismo nada mais é do que uma criação de um senhor num dado momento fazendo uma exposição no MoMA aqui embaixo na letra dele The Museum of Modern Art esse todo preâmbulo que eu estou fazendo talvez um pouco longo porque eu já devo ter chegado nos meus 15 minutos deixa eu ver passei até mas ele é importante porque sem a gente discutir que diabo é isso a gente passa o tempo todo comparando aquilo que a gente quer com o canon porque o canon é o certo então a gente está propondo alguma coisa que desafia o certo mas não se trata disso o que a gente está discutindo são coisas que não tem a forma narrativas que não foram feitas dentro da fórmula do canon e tem uma relevância própria para fazer diferença no mundo de outras maneiras só um comentário que eu não pude deixar passar durante a apresentação eu descobri que tem até uma fonte chamada MoMA Sansa eu quis mostrar para vocês mas foi só uma pequena digressão então aqui as fotografias impactantes o visual impactante tudo aquilo que cria o canon rapidamente passando para a próxima discussão nas margens do canon o que que está as margens do canon esse é um tópico rápido é só um tópico de transição como diz a nossa inesquecível Marina Weissman não existe significado se ele não é percebido se ele não é percebido por alguém e a questão de perceber um significado é muito complexa e em alguns alguns tópicos da não percepção do significado se essa coisa não tem nome uma grande parte da produção da arquitetura latino-americana simplesmente não recebeu o nome das suas autoras quer dizer se você se perguntar mas as mulheres não tiveram uma produção expressiva ou não estavam lá sim elas estavam mas o nome não aparecia então por exemplo nessa obra Biblioteca Nacional de Buenos Aires um marco sob qualquer ponto de vista vocês devem estar olhando e pensando na tragédia ecológica que foi construído desse concreto de qualquer maneira uma que estava ali mas sem o seu nome atribuído à obra não existe significado também sem lugar eu uso essa imagem de uma estudante na escola de Cambridge que é uma escola que se criou porque as mulheres não podiam estudar arquitetura em Harvard mas esse é um outro caso sem um lugar específico sem reconhecer que a história da arquitetura a história das mulheres na arquitetura tem uma trajetória específica que não é igual a dos homens as mulheres entraram de uma maneira diferente produziam de uma maneira diferente tem uma história diferente sem esse lugar também não é possível ter reconhecimento e sem voz então o fato de que nós estudamos proporcionalmente muito poucas historiadoras teóricas e críticas da arquitetura latino-americana não significa que nós temos menos mas simplesmente que elas têm menos voz e portanto a gente percebe o que? que nesse contexto é muito difícil que você vá ter uma mulher enunciando algo canônico pela simples razão de que o impacto dessa pessoa que é um dos elementos da fórmula já está reduzido e abafado e por que ele está reduzido e abafado? por conta das construções narrativas que dizem que esta é a verdade ou seja essas coisas não criam um canon não é possível criar um canon sobre essas bases mas até que ponto o que nos até que ponto a gente vai aceitar continuar sendo hipnotizado pelo canon ou seria importante a gente olhar para fora do canon e o que estar nas fronteiras da civilização nos faz pensar hoje em dia e foi sobre isso que o nosso projeto de pesquisa se debruçou enquanto se discute coisas dessa natureza ou arquitetura dessa natureza a população população vulnerável no mundo se multiplicou e vem se multiplicando amplamente e talvez a arquitetura devesse de alguma maneira ter relevância para essas pessoas devesse ter algum significado para essas pessoas porque de fato eu acho triste mas ao mesmo tempo difícil de combater essa formulação que o Fernando fez inicialmente de que a arquitetura é uma ferramenta de poder se tornou não que é apenas se tornou mas enfim será que é só isso? Será que como arquitetas e arquitetos será que o raciocínio arquitetônico é incapaz ou não tem relevância nesses contextos? Essa é uma questão complicada e nessas fronteiras o que é? Qual é o cenário dessas fronteiras? Nesse cenário a gente vê que na América Latina nos últimos 10 anos a pobreza global diminuiu mas a pobreza das mulheres aumentou isso eu chamo de incivilização isso é a queda da civilização e a gente vai ver eu vou falar rapidamente enquanto os territórios urbanos vulneráveis crescem mais rapidamente é nesses lugares que as mulheres estão mais expostas à violência e ao mesmo tempo é nesses lugares que as mulheres estão mais sobrecarregadas com os cuidados domésticos cuidados com crianças com idosos com doentes etc e mais recentemente também com a crise a crise da água que se avizinha as mulheres são as responsáveis em muitos lugares não é uma cena latino-americana mas é uma cena mundial são as responsáveis por coletar a água que as famílias vão beber vão cozinhar vão se lavar vão lavar suas roupas essa não é uma cena brasileira mas a circunstância é uma circunstância mundial dentro disso eu vou terminar então vou encaminhando para o término da minha fala o que nos pareceu interessante então reiterando essa minha orientanda a Laura Paz da Retupado aceitou o desafio de desenvolver uma pesquisa procurando olhar que tipo de arquitetura se faz enfim vão arquitetas e arquitetos trabalhar nessas situações essas pessoas se dedicam a isso se debruçam a isso a gente queria ver um pouco isso e o que a gente foi vendo em primeiro lugar foi que a arquitetura dos centros comunitários é alguma coisa que se vocês forem procurar mal existe não existe uma tipologia uma definição do que é centro comunitário ela não é canônica você não vai conseguir uma imagem de impacto ou um discurso muito e portanto ela vai escapar das formas digamos das estratégias pedagógicas e publicitárias mais impactantes de qualquer maneira é nos centros comunitários que acontecem duas coisas importantes as mulheres podem se reunir em segurança elas podem colaborar entre si em segurança elas podem se educar coisa que muitas vezes elas são digamos assim há muitos obstáculos para as mulheres em territórios vulneráveis conseguirem qualificação e a fórmula essencial elas só conseguem fazer isso se as crianças puderem ir junto então sem as crianças por perto sem as crianças tendo uma atividade esqueça as mulheres possivelmente não vão conseguir frequentar cursos de capacitação workshop assembleia do centro comunitário e não é por falta de interesse é porque elas realmente estão sobrecarregadas com as tarefas de cuidar dos seus filhos então o que a gente vê essa aqui é uma imagem do Okana Pavilions esse é um centro comunitário na África nesses lugares quando elas conseguem ter essa estrutura elas conseguem não só se qualificar profissionalmente mas elas também conseguem se algum tipo de renda elas conseguem trabalhar e nessas estruturas veja o centro comunitário é uma estrutura física ela é uma cobertura que tem banheiro muitas vezes e elas conseguem instalar e criar alguma coisa que lhes gere renda e a renda para as mulheres é o primeiro passo para a independência e a dignidade só para vocês terem uma ideia os números de violência doméstica são proporcionais à dependência que a mulher tem financeira do marido quanto mais ela é dependente mais ela sofre violência e também é proporcional à baixa qualificação e também é proporcional à juventude quanto mais jovem e mais ignorante mais dependente é uma mulher ou uma esposa e eu estou falando de meninos que às vezes tem 14, 15 anos elas são mais sujeitas à violência doméstica a existência dos centros comunitários nesse sentido eu não estou dizendo que é uma arquitetura salvadora mas eu estou dizendo que é uma estrutura que permite que ações muito relevantes aconteçam qual é a cara desses centros? como a Laura comentou comigo quando a gente começou a trabalhar ela falava Gabi mas isso não é uma arquitetura impactante essas coisas são muito simples será que isso tem relevância a preocupação dela era isso será que é relevante a gente falar dessas coisas e aí a gente nós acreditamos que era relevante porque a gente acreditou que a função e as estratégias de projeto a possibilidade das arquitetas chegarem aqui e fazerem o que eles estão fazendo e promoverem criar uma estrutura que é uma possibilidade de ancorar uma transformação dependendo do território tinha uma relevância e aqui eu vou terminar então a minha apresentação mostrando alguns exemplos são coisas muito singelas vejam em locais e estruturas muito singelas algumas dessas são feitas com processos participativos algumas dessas as próprias comunidades ajudam a construir participam do projeto todas as que eu trouxe a comunidade participou de alguma forma essa para mim tem um significado especial o Centro Comunitário Las Margaritas porque esse é um centro de preservação de sementes nativas sementes originais no mundo em que a comida e as sementes estão sendo cada vez mais modificadas geneticamente industrializadas e patenteadas uma das preciosidades além da água pura uma das preciosidades vai ser a posse de sementes originais sementes criolas sementes e esse Centro Comunitário Las Margaritas é um centro em que as sementes puras sementes originais quando eu falo pura significa sabe milho é milho mesmo é um milho que não é muito é disso que eu estou falando elas são preservadas aqui isso pessoal vai ser a riqueza dos próximos anos o Centro Comunitário Pumanque eu gosto muito desse trabalho em particular porque ele é um centro pensado para acolher pessoas depois de terremotos e abalos sísmicos e possivelmente ele não vai aguentar todos os abalos sísmicos mas ele pode ser remontado a comunidade sabe como refazer então ele é apropriado pela comunidade e nesse sentido eu gosto de pensar que esse é um tipo de arquitetura que é digamos agora deixa de ser a ferramenta do poder e passa e pode ser também ferramenta de empoderamento ferramenta de superação da vulnerabilidade o principal problema dos territórios vulneráveis é o fato de que as pessoas depois que sofrem o abalo de um risco enfim sofrem alguma perda a capacidade delas de se reorganizarem e planejarem uma recuperação um recomeço é muito baixa em grande parte essa capacidade é baixa porque elas não têm simplesmente um lugar um perto para se reunir e conversar e se organizar enquanto comunidade então centros comunitários representam isso também basicamente é isso são coberturas com banheiro um lugar para se reunir mas eles têm um potencial de expressar um tipo de arquitetura uma ideia de projeto uma ideia enfim de ferramenta vocês podem ver os materiais são sempre materiais enfim pouquíssimo agressivos ao meio ambiente são retirados do próprio contexto mas são digamos assim ferramentas que podem ajudar uma comunidade a se transformar era isso que eu tinha para dizer depois a gente vai discutir muito obrigada obrigada Gabriela foi muito bom gostei bastante e eu vou passar então para nós para minha apresentação agora e depois a gente passa para as perguntas do público eu recentemente publiquei um artigo na revista vírus que se chama o vazio significativo do cano eu recomendo que quem quiser se interessar sobre isso pode ler está publicado está online né mas essa é uma parte digamos é o começo é o metade de uma pesquisa que já vem acontecendo há algum tempo né sobre essa questão do cano e dos seus vazios que é basicamente a dupla que nós estamos nos referindo aqui né ou seja é importante reconhecer esse cano inclusive para poder superá-lo inclusive para poder ir adiante inclusive não é para destruir o cano porque como disse bem o Fernando e eu concordo é cano é inevitável sempre vai as coisas sempre se organizam em cano principalmente em arquitetura quando você precisa de referenciais para projetar então você toma alguns referenciais para projetar logo aqueles referenciais são seus canos a questão não é o cano é você ter consciência né não é ou a ideia que a gente falou não é o cano é como você usa ele é como você o entende como você o percebe digamos né nesse artigo eu vou ressaltar algumas pequenas coisas que estão lá não vou falar tudo e mostrar o estado de arte da pesquisa esse artigo foi escrito no começo do ano a pesquisa já andou né também é uma pesquisa feita por uma equipe bastante grande eu vou citar o nome de todos no final e algumas questões que essa pesquisa me colocou né eu vou falar algumas coisas leido para não me perder no passado tempo na teoria e na prática da história da arquitetura estabelecer a existência de um cano não é tão fácil assim ou seja todo mundo sabe do que nós estamos falando mas como é que você demonstra de maneira adequada aspas científica fecha aspas que há um cano né então embora um cano funcione como uma espécie de discurso naturalizado como disse a Gabriela parece que nasceu brotou do chão né ah todo mundo sabe que é tal coisa né então é um discurso que é naturalizado que reivindica o direito de ser evidente sem nem ter que se explicar também é contraditoriamente uma característica oculta porque nunca se expõe quem é ou a partir de quem de acordo com quem quem foi que disse que poder seres explícitos ou ocultos concederam esse status canônico né então não é tão fácil assim apontar e definir claramente o que torna uma obra canônica é alguma gente tem algumas pistas a Gabriela falou das pistas de alguns centros de referência que digamos assim estão ali para canonizar mas isso é uma explicação mas existem muitas outras não é tão singelo assim você pode contestar e falar não é bem assim se isso é assim é porque merecia existem vários discursos que acontecem é meio complicado quando você tenta analisar isso de maneira sistemática né porque nós somos estamos numa pós-graduação nós somos pesquisadores e a gente ambiciona ser sistemático e ser consistente não basta ter opinião ah eu acho que não além de eu acho que para onde vamos como é que a gente faz isso daí então né e é complicado também explicar de Mariana Riganosa o que que é uma narrativa canônica aí é mais complicado ainda todo mundo sabe o que a gente está falando o que que é uma narrativa canônica todo mundo sabe mas na hora de explicar né é complicado porque por definição os canones são extremamente resistentes a críticas e mudanças justamente porque é um cano tá certo então eu essas pesquisas que nós estamos fazendo é nós muito grande gente né mas que eu estou muito interessada é também tentando criar uma metodologia uma abordagem metodológica para definir mais ou menos claramente o que que é um cano ou pelo menos o que que esse cano abrange se não sei o que é o cano mas pelo menos que obras ele abrange que coisas que assuntos que atores ele cita né e para que por meio do devido reconhecimento e desconstrução dessas estruturas canônicas pressordinantes possa ser possível conceber possibilidades de mudança como essa que a Gabi mostrou agora como o que o Fernando mostrou agora e como certamente muitas outras pessoas estão pesquisando isso não a questão é coletiva isso é um esforço coletivo para ser possível né como vocês estão vendo aqui são né a arquitetura moderna não tem nem geografia nem tempo né a arquitetura moderna é mas como já disse o Fernando eu confesso que o mapinha dele né essa arquitetura moderna se restringe a citar obras ou né já vira esse mapa hoje mas vou mostrar de novo se restringe a localizar coisas no hemisfério norte né a narrativa historiográfica canônica da arquitetura moderna brasileira também estava em construção na mesma época que essa construção estava acontecendo da narrativa geral ou seja esses livros todos da arquitetura que nós temos aqui a boa parte deles é contemporânea ou posterior a criação da narrativa canônica brasileira e não se sabe muito bem porque a gente continua sendo uma espécie de exceção a gente é sempre eterna exceção né o último livro do nosso amigo Luja Luicor fez o favor de colocar mais umas duas ou três coisinhas mas continuamos exceção né eternamente seremos exceção então essa narrativa canônica que nasce e é naturalizada como sendo a verdadeira narrativa moderna que está nesses livros ela ostenta a palavra moderna sem outras qualificações mas ela não foi criada a partir do nada ela foi fomentada com a ajuda de um seleto grupo de historiadores de origem ou influência europeia que assumiram muito precocemente já nos anos 30 o papel de vozes orgânicas das vanguardas dos países europeus nesse início do século XX né e tal é o vacínio e a destreza mágica né desse cano é do mágico né aqui você não vê você está vendo você não está vendo e sumiu né destreza mágica desse cano que a gente continua anestesiado e incapaz de perceber que os fatos os fatos contradizem todos esses livros não estou dizendo que eles estão errados os fatos estão dizendo que eles estão incompletos que eles estão equivocados e muitas vezes os fatos então vamos voltar aos fatos simplesmente o primeiro fato a ser considerado é que não há centralidade econômica sem existência do seu outro inseparável a periferia atrasada isso já foi mencionado pelo Fernando né ou seja não há modernidade sem colonialidade etc ou como se queira exprimir vale a mesma coisa então para que essa centralidade exista deve haver desigualdade tem que ter desequilíbrio em alguma parte do sistema ou seja partes do sistema perdem força perdem riqueza perdem seu ouro sua prata seu petróleo sua madeira etc 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 e se acumula em um outro lado né privando aquele primeiro lado da riqueza então o processo de modernização é um processo de desequilíbrio global e esse processo de modernização ele não é apenas é moderno quem fica com o lado feliz todo mundo é moderno quem está doando as suas riquezas e quem está recebendo essas riquezas então a primeira desculpa que a gente sempre ouve ah não mas o Brasil nunca foi moderno sinto muito o Brasil é moderno desde 1500 o processo de modernização é isso assim o moderno não deveria ser uma palavra que a ser usada apenas para qualificar um desses lados mas todo o sistema em que estamos inseridos por mais que isso dou a aceitar a modernidade é uma condição desequilibrada desigual uma relação de forças cujo desequilíbrio não é uma distorção mas a própria condição da sua existência usar a palavra moderno como privilégio apenas europeu ou norte europeu ou tan like etc para destacar apenas o lado brilhante o lado feliz e o lado rico é um truque é um truque de mau gosto conhecimento fica mais fácil pensar e até questionar até que ponto a arquitetura moderna aspas é um resultado apenas possível numa chamada condição avançada aspas de novo de centralidade econômica ou se de fato inevitavelmente poderá legitimamente ocorrer em qualquer parte do sistema econômico global moderno e não sei se vocês perceberam mas eu acabei de contestar todas as interpretações que dizem que nós nunca fomos modernos o segundo fato a ser considerado são os fatos os edifícios qualquer pesquisa mais abrangente sobre arquitetura poder pegar América Latina África Ásia etc mas chegaríamos lá um dia se não morrermos qualquer pesquisa abrangente sobre arquitetura moderna no século XX que não discrimine a posição geográfica da obra e sim foque nas datas de projeto de construção e nas características das obras etc vai descobrir uma enorme quantidade de interessantes casos em todo o mundo e na Brasil América Latina que é o caso que eu estudo mais já faz mais tempo e que eu conheço melhor certamente existem muitos dos melhores e mais antigos exemplos ah não mas na Europa começa antes não não começa comparem as datas quando Le Corbusier tinha feito 3, 4 casinhas já existiam várias dessas casas modernas no México no Brasil na Índia na África em todas as partes do mundo é tudo contemporâneo nada é depois comparem as datas não acreditem na ideia de que é primeiro eles depois nós comparem as datas olhem as obras os fatos desmentem as interpretações canônicas a extensão da pesquisa e de reconhecimento dessa modernidade arquitetônica ou pelo menos das suas manifestações digamos assim foi claramente em dúvida a suposição de que a arquitetura moderna não poderia existir fora do contexto de centralidade econômica apenas porque simplesmente ela existe ponto o fato é o fato o historiador Paul Venni fala assim você pode escolher o recorte que você quiser para estudar mas os fatos são os fatos portanto coloca-se subjúdice essa pré-condição ou suposta barreira insuperável a partir do qual todas as histórias canônicas ditas globais ditas universais da arquitetura moderna foram desenhadas inclusive as revisões críticas supostamente críticas recentes dos anos 80 e até as mais recentes mais recentes mesmo bom então como tratar disso porque a questão é não é suficiente perceber um problema o objetivo é criar condições para superá-lo porque podemos ficar aqui nos lamentando nos vitimizando ah que pena não somos considerados e tal mas eu não estou preocupada com isso eu quero saber como é que muda isso bom então a ideia da nossa pesquisa nós estamos começando a pesquisa pelo caso brasileiro porque o caso brasileiro é um caso muito interessante é até salvo salvo engano é é o único é país do mundo que tem pelo menos oito livros feitos nos últimos 90 anos relatando de diferentes maneiras a história da arquitetura brasileira brasileira de outros jeitos não tem nem nos Estados Unidos não tem nenhum outro país tem um caso tão interessante como esse vários livros dos quais vários feitos pelo MoMA é claro mas alguns feitos por brasileiros alguns feitos por estrangeiros como um francês etc e outras condições que estamos aqui mas a gente tem pelo menos oito tem muito mais do que isso mas para essa pesquisa que nós estamos desenvolvendo com essa equipe que eu coordeno nós resolvemos pegar esses oito livros e ver o que conta o que é dito neles quais são as obras que são ditas deles como essas obras se organizam como essa estrutura da narrativa historiográfica como ela vai indo temporalmente ela vem ela volta etc etc então a ideia dessa pesquisa é primeiro reconhecer a existência desse cano o que consta e ao perceber o que consta a gente vê o que não consta se a gente tiver um pouco de imaginação se não consta as mulheres não consta a arquitetura em que parte por exemplo a gente vai fazer mapas regionalizando que partes do Brasil é essa arquitetura aspas brasileira que partes do Brasil simplesmente não aparecem e não vamos entrar naquela velha desculpa de que não tem isso não é desculpa racista como a gente viu recentemente num episódio de que não tem nível eu não vou querer abaixar o meu nível não essa desculpa é racista desculpe está muito claro então outra questão é examinar essas estruturas narrativas historiográficas também estar atento aos limites da pesquisa é uma coisa que todo pesquisador tem consciência mas como tem muito jovem pesquisador nos escutando achei que era bom colocar isso toda pesquisa tem limites algumas coisas a gente foca outras coisas ela não abrange vai ser outra pesquisa outro pesquisador outra pessoa estar atento aos limites é importante mas a missão dessa pesquisa é sugerir instrumentos conceituais e metodológicos para promover novas possibilidades e novas narrativas que considerem esses vazios do cano então a gente está começando a pesquisa por esses oito livros mas se der a gente vai continuar ampliando para a América Latina e depois para o mundo eu acho engraçado quando eu falo essas coisas as pessoas ficam meio assustadas porque assim se eu fosse um europeu homem eu querer falar do mundo estava tudo bem não é mesmo mas como eu sou uma sudaca mulher eu queria dizer que eu vou pesquisar o mundo parece ousado e absurdo não é mesmo mas como eu disse tendo vida eu vou chegar não vou indo um dia eu chego lá como processar essa massa de informações como compreender criticamente essas tramas narrativas evidentemente que eu não faço sozinha eu faço isso com o apoio de alguns autores eu destaquei aqui apenas três porque eu teria que falar imensamente de muitos autores já falei do Fernando que também é uma referência nessa pesquisa vários colegas meus como meu colega Horácio Torrent que é uma importante referência em todos os meus trabalhos de pesquisa e outros mais mas aqui eu resolvi falar dos básicos assim né o primeiro deles é o João dois deles são argentinos né o João Pablo Bonta e a Marina Vaz e um é francês que é o Paul Veine né eu ia fazer um resuminho sobre o livro do João Pablo Bonta mas eu achei esse texto fantástico do colega Fernando Vasques Ramos que é profissional de São Judas uma pessoa muito erudita que eu também tenho o maior respeito pelo trabalho dele e ele dá um resumo tão breve do que o Bonta faz que eu achei ótimo e resolvi usar o Bonta ele sugere o seguinte que é um momento de formação de ideia um outro momento que é de difusão dessas ideias e um terceiro momento que é de contestação dessas ideias né a Gabriela um pouco falou isso daí hoje né mas tem a parte da contestação ou seja quando a gente para a gente ir além daquilo a gente tem que contestar que aquilo é o limite né e ele então esse daí o Bonta é um dos primeiros a tratar dessa questão da interpretação canônica ele é um livro básico de referência para a minha pesquisa pesquisa de muita gente né a Marina Weiss obviamente né aqui eu estou mostrando o livro dela em português foi uma vitória a gente ter conseguido essa tradução com apoio da editora Perspectiva e tenho relatos de colegas de todo o Brasil de todos os programas de pós-graduação dizendo quão importante esse livro está sendo nas nossas pós-graduações em arquitetura foi foi é realmente importante se vocês não nunca leram por favor leiam é super importante e a Marina lá pelas tantas eu peguei também uma frase curta o desmonte dos mecanismos a historiografia é uma operação fundamental para uma leitura crítica que possibilite uma tomada de consciência da sua própria posição diante da arquitetura não é pesquisa acadêmica pesquisa que aspas não serve para nada para você tomar posição e consciência né tomar consciência da sua posição como arquiteto e da sua arquitetura é muito importante entender onde você está situado em que história você está fazendo parte de que narrativa você está ou reforçando ou contestando ou participando e finalmente um clássico historiador que é o Paul Vane e que é um sujeito a meu ver bastante bem morado uma das frases mais legais que eu gosto dele é essa daqui as historiografias que se acreditam totais enganam o leitor sobre a sua mercadoria eu acho essa frase maravilhosa está vendendo gato por lebre então história da arquitetura moderna do mundo será provavelmente não e alguns textos meus a essa altura eu já estou que nem o Tarantino que no último livro eu já fazia referência para os filmes o último filme dele já faz referência para os filmes anteriores eu já estou que nem o Tarantino eu sou até mais velha do que ele um pouquinho então já estou trazendo referência a mim mesmo esse é um dos textos que documentar não é suficiente e a gente também tem que trabalhar na questão das reflexões e das construções teóricas eu venho trabalhando com isso aí com os alunos na pós-graduação há algum tempo por exemplo esse é um gráfico feito pelo Dani Irano quando ele foi nosso aluno no programa de pós-graduação que ele pegou William Curtis e mapeou cada capítulo é uma cor cada pontinha é uma obra aqui é a linha do tempo aqui são os países ou seja ele mapeou quais são os países que aparecem e que parte que aparece dá um zoom aqui até 1945 a América Latina tem três exemplinhos não existia arquitetura moderna na América Latina antes de 45 por senhor Curtis por exemplo que é mais um detalhamento esse vem trabalhando outros alunos por aqui eu estou citando o nome dos alunos que trabalharam em várias dessas disciplinas analisando cada um desses livros verificando as suas partes quantas páginas tem cada parte o que é dito em cada parte quais obras que são faladas quais são os arquitetos mais citados quantas páginas são dedicadas a esses arquitetos porque o Neymar é citado mais vezes mas o número de páginas de um antigas também é muito grande não é só o número de obras é o número de páginas etc quantidade de arquitetos citados por região e por quantidade etc fazendo vários tipos de gráficos com o livro por exemplo do professor Busegawa analisando como é a estrutura do livro como é a distribuição geográfica das obras nesse livro fazendo uma série de interpretações gráficas e mais leituras críticas etc eu mesmo faço algumas dessas leituras como por exemplo sobre essa exposição Infinito Vão e que para fazer esse meu texto de análise crítica da exposição eu também fiz o trabalhinho que os alunos fazem eu fiz o levantamento das obras como elas se dividiam por região qual das fases que aparecia mais obra menos obra para tentar entender a trama da narrativa a trama da narrativa a gente olha pelo avesso é que nem quem costura sabe o que eu estou falando você é um tecido você sabe o que ele é pelo avesso a costura você sabe como é que ela se dá pelo avesso não é pelo direito então a trama a gente consegue ver analisando essas informações e mais recentemente por exemplo os gráficos feitos pelo André e pelo Ernesto Bueno que estão na equipe da pesquisa que resolveram fazer gráficos em três dimensões então com isso você consegue colocar a variável x, y e a z então por exemplo o número de citações de cada arquiteto na linha do tempo no livro 7 que é o Bergdorf e no livro 8 que é o infinito vão superpondo Ambrus esta é a implanta mas em 3D o gráfico dá isso aqui e fica muito claro visualizar em 3D quem são os arquitetos mais citados e que no começo no começo daqui alguns arquitetos são citados muitas vezes à medida que vai passando o tempo é mais obras e menos citações por arquitetos nós estamos trabalhando em conseguir gráficos que resumam essa massa imensa de informações de maneira visualmente significativa para que possa servir por exemplo você que vai ser vai dar aula de arquitetura você vai mandar ler o Bruão fantástico pode continuar lendo nenhum livro desse está desatualizado a princípio mas você pode situar esse livro você pode situar esse autor você pode falar sobre essa trama do que está em vez de simplesmente tomá-lo como se estivesse lendo a Bíblia ou algum livro sagrado tá certo? esse dado aqui é super recente esse é a gente chama de planilhão o planilhão é plotando todas as menções de todas as obras nesses oito livros chegou a 966 obras que são mencionadas pelo menos uma vez em todos os livros vocês podem ver aqui as ganhadoras é óbvio que o Ministério da Educação está em primeiro lugar isso a gente já sabia não então podia dizer assim bom mas você está fazendo o que a parametrização do óbvio talvez mas às vezes a parametrização do óbvio não é tão tão tonta assim porque a gente descobre o óbvio mas a gente descobre várias coisas que não são óbvios e que são inesperadas e que podem servir de base para interpretações e trabalhos porque esse trabalho eu não vou fazer todas as interpretações possíveis de serem feitas nesse trabalho nem vai ser possível esse trabalho vai ser publicado ano que vem em livro e vai ser disponibilizado todas as informações para que vocês os novos pesquisadores se divirtam fiquem à vontade se divirtam e construam as novas narrativas façam inclusive desconstruam a minha pesquisa se for o caso bom eu quis ser bastante breve nessa apresentação para dar espaço para as perguntas e respostas se for o caso eu vou descompartilhar isso acho que então a missão nossa dessa mesa de rever dos canos era o nome da apresentação cada um de nós está revendo os canos de alguma maneira os canones de alguma maneira mas elas não são as únicas maneiras existem muitas outras e vocês estão convidados a dar continuidade a esse esforço obrigada e agora deixo de ser a apresentadora e volto a ser a coordenadora da mesa boa noite eu tenho algumas perguntas para ler para vocês vou começar pela pergunta da Patrícia Martins que é para todos os palestrantes ela gostaria de saber o posicionamento de vocês em relação ao ensino dos canos na grade curricular da arquitetura moderna e da arquitetura pós-moderna ela queria saber se é para substituir a bibliografia ou construir uma bibliografia paralela posso responder? Ruth, começa eu acho assim se você falar assim omis e achar que está todo mundo te entendendo você está fazendo jogo do cano você pode dizer assim o arquiteto alemão Nis Van der Rooy que viveu na época tal situa ele historicamente o que ele fez na vida que época que ele tem que coisas ele fez as faz situe o mesmo para os livros para esses livros eu acho que não vamos jogar fora todos os livros ao contrário eu tenho todos aqui na estante e não paro de ter mais e vou comprar todos não é para jogar fora você simplesmente situa quem é Bruan como ele fez esse livro que pesquisas ele fez como se estrutura o livro dele eu acho que o Bruan tem grandes qualidades eu gosto do Bruan aquela tabelinha que eu mostrei ela entre outras coisas dá para perceber que se bem o MoMA seja um grande formador de cânones global ele é um grande formador de cânones do exclusivo do super da meia dúzia de obras mas o livro que mais tem obras e mais analisa elas é o Bruan ainda de todos esses livros então ele continua sendo útil para conhecer uma série de obras mas a questão não é jogar fora a questão é situar não usar como se fosse um dado caído do céu situa vale introduzir vale também comparar olha o Hugo Segawa nesse livro diz tal coisa já o outro autor no outro livro diz tal outra coisa e o terceiro autor no outro livro diz tal outra coisa então acho que nós como professores não temos que jogar fora livro nenhum a gente tem que facilitar as pessoas a lerem de outra maneira esses livros como a gente lê literatura você não lê Dostoiévski como se ele fosse um autor contemporâneo o que não quer dizer que ele não seja um autor contemporâneo ele é um autor contemporâneo porque você pode ler hoje mas ao mesmo tempo você situa quem é ele o quanto ele está escrevendo os problemas que tinha a Rússia no século XIX etc tudo isso é conhecido então o mesmo cuidado que a gente tem com literatura a gente deveria de ter com os livros canônicos essa é a minha resposta obrigada se vocês quiserem complementar agradeço eu acho que concordando totalmente com a Ruth a minha impressão é que na medida em que a gente situa o canon e desmontar a narrativa é um pouco complementando o que a Ruth está dizendo é importante desmontar a narrativa você explica que aquilo por que desconstrutivismo isso foi inventado pelo MoMA também não veio do céu também por que a gente ou por exemplo o regionalismo crítico isso é uma invenção do Kenneth Franton eu acho que primeiro nós devíamos ter bastante liberdade porque nós temos de fato bastante liberdade de estabelecer a bibliografia que parece mais razoável não existe uma regra nas diretrizes curriculares a bibliografia não está estabelecida então a gente não é obrigado a adotar uma bibliografia o que eu acho que é importante é a gente o que qualquer que seja a bibliografia que a gente seja capaz de desmontar diante dos alunos como é que foi construído aquele discurso isso pode tornar sempre mais interessante e também dar mais autonomia para as alunas e para os alunos construírem os próprios discursos que eu acho que é a nossa esperança mas é isso bem rápido Fernando você gostaria de comentar? vou ler a não deixa para a próxima pergunta eu tenho a hora de falar mas vou retomar na próxima eu vou ler a pergunta do Hugo que ele é arqueólogo e é uma pergunta para a Ana Gabriela se a senhora acredita que as áreas de pesquisa outras áreas de pesquisa como arqueologia história e antropologia são capazes de auxiliar a arquitetura para evidenciar essa voz da mulher nessas civilizações das civilizações fronteristas olha Hugo muito bacana a sua pergunta e sendo bem rápida não só acredito como de fato essas áreas estão auxiliando não só a arquitetura mas outras áreas do conhecimento a entenderem esses avanços ou digamos assim como a arquitetura pode ser também recontada estou lembrando desse livro do Elias Canetti Massa e Poder que está aqui atrás que vai mostrar como nas batalhas homens e mulheres dividiam tarefas e tinham tarefas digamos assim muito complementares nas guerras e as mulheres não ficavam lá morrendo de medo só protegendo os filhotinhos nada disso elas tinham também tarefas muito ativas dependendo da cultura várias outras áreas levantamento escavações arqueológicas etc mostram e notam que as mulheres estão sempre presentes é evidente que estão presentes num mundo em que a mão de obra física é importante é evidente que estão todos presentes e isso tudo tem mostrado e colaborado para a gente entender melhor o que significa a colaboração entre homens e mulheres enfim mas eu acho que vou ficar por aqui a próxima pergunta é para o Fernando e para a Ana Gabriela até que ponto nós devemos separar essa contextualização teórica do projeto porque o Fernando falou da casa da Lina que tem três quartos de dependência de empregada e eu tenho outro exemplo da cozinha de Frankfurt que na época foi uma grande evolução mas que um tempo depois foi duramente criticada porque a sociedade evoluiu e já estava uma coisa ultrapassada mas até que ponto nós devemos separar a contextualização teórica que naquele momento a sociedade para a sociedade era uma evolução Júlia respondendo a pergunta eu não vejo separação entre o ato de projetar e o ato de pensar a estrutura pelo contrário eu acho que a gente precisa refletir as nossas atitudes de projeto eu dei aula de projeto muitos anos no Brasil e me lembro de ter várias discussões com os meus alunos sobre porta de serviço no apartamento sabe para que serve uma porta de serviço ela tem um custo ela ocupa um espaço de mais ou menos meio metro quadrado uma porta de 70 centímetros de largura ela tem um custo de construir ela está ali só para afirmar o racismo e a desigualdade ela não tem nenhuma função principalmente no apartamento de dois quartos apartamento pequeno mas você precisa ver o malabarismo intelectual que os alunos fazem para justificar uma porta de serviço eu já estudei de tudo então essas questões elas estão arraigadas na nossa prática de projeto e a gente tem que lidar com elas não tem outro jeito sobre o risco de a arquitetura se tornar uma força reacionária que trava a evolução da sociedade eu acho que ninguém quer isso todo mundo entende que a arquitetura tem que acompanhar a evolução da sociedade então nós temos que discutir a insistente permanência de questões racistas misóginas homofóbicas que a arquitetura herdou e a gente tem que lidar com elas no projeto falando rapidamente eu acho também que quando você está trabalhando agora eu sou professora de teoria de teoria e história da arquitetura eu acho que é sempre importante a gente entender qual é o objetivo aonde eu quero chegar quando eu estou mobilizando determinada teoria quando eu estou desenvolvendo determinado projeto eu estou dizendo isso porque é claro que a bem do rigor histórico inclusive do discernimento da clareza de raciocínio eu acho importante a gente situar as coisas nos seus tempos históricos nos seus contextos para não dar um exemplo polêmico de arquitetura eu vou me remeter a uma palestra que eu assisti uma vez eu entrei nessa palestra já tinha começado erro meu mas a palestrante que eu não vou dizer o nome porque ela não está aqui para se defender ou enfim retrucar ou o que quer que seja a palestrante dizia como Sócrates falava muita bobagem era um machista escancarado eu fiquei pensando poxa quem será esse Sócrates não sei né bom até eu entender que ela estava falando de Sócrates sim o filósofo grego amor você pode você pode mas isso é falta de clareza é distorção de raciocínio e a gente tem que se perguntar por que distorcer o raciocínio de novo a gente tem que desmontar qual é o objetivo de alguém é o distorcer o raciocínio dessa maneira né na mesma esteira durante muito tempo o Fernando talvez tenha visto assistido isso porque foi nos Estados Unidos o livro Moby Dick de Herman Melville foi proibido porque era anti-ecológico de verdade isso aconteceu o que que significa isso uma distorção uma falta de entendimento do que está sendo dito né então quando a gente vai falar de projeto é importante lembrar que quando você está mobilizando conceitos referências etc elas podem estar vindo de vários contextos de vários tempos históricos e tendo significados muito distintos e quando você vai projetar hoje você tem que lembrar que o contexto o significado e o impacto daquilo que você está fazendo é atual né então acho que é importante assim toda vez ter discernimento do que que nós estamos falando se é um conceito histórico está situado aonde tinha qual objetivo o que é que eu estou fazendo agora um projeto pra quem em que quais opções se justificam quais não né outra pergunta é qual é a relação possível de um canone com um paradigma do seu tempo com os paradigmas do seu tempo essa é uma pergunta pra todos pra todos tava direcionada a você mas eu acredito todo mundo pode responder eu acho que essa é uma boa pra Ruth eu posso fazer comentários mas essa tendo em vista o que a Ruth acabou de falar mas enfim você que sabe Ruth eu achei que tem relação possível de um canone com o paradigma do seu tempo você tava falando disso né bastante eu tenho a impressão vou opinar de que cada geração escolhe quem quer pôr em valor e tem uma coisa meio edípica assim você mata o pai e fala que o avô é que era legal cada geração que entra de alguma maneira resolve né e vai e também acontece uma coisa no mundo da arquitetura no mundo do projeto de arquitetura contemporânea ou não que é algo que os arquitetos odeiam que a gente fala mas que é verdade que é algo que se chama moda fashion a arquitetura é uma atividade relacionada com as atividades de cultura e ela sim é sensível a questão das modas eu não tô falando porque eu gosto porque eu acho bom tô falando porque é um fato ou seja o que está na moda e o que está mais na moda ainda que nem chegou ainda na moda é mais cool mais super cool e do cool então o cano e a relação com o paradigma do tempo em geral é uma relação de moda o que eu quero colocar em fashion então era os anos 60 era os anos 50 agora passou a ser os 60 quando eu comecei a estudar o brutalismo nos anos 90 era anátema todo mundo odiava agora está de modinha falar desse assunto a moda já está indo para os anos 70 que é voltar a falar de certas questões que se debateram nos anos 70 e aí eu vivi nos anos 70 então eu percebo bem como a moda está aí então o que eu posso dizer que talvez a relação entre os paradigmas contemporâneos e os cânones são as escolhas que cada geração ou cada grupo geracional porque não tem uma geração não é um bloco uniforme um grupo geracional deste lugar deste país dessa cidade dessa escola de arquitetura faz as suas escolhas conscientes ou inconscientes e as suas valorizações e vai pondo em valor então de repente coisas que não tinham valor nenhum passam a ter valor enquanto a arquitetura pós-moderna dos anos 80 é anátema se eu viver esperei mais 10, 15 anos e vai entrar na moda meninas minha oução tudo é reciclado como se faz exatamente nas coisas de moda tem alguns autores mais das vezes sociólogos que estudam esse tipo de coisa e na arquitetura a gente não estuda porque a gente não faz moda a gente só faz aquilo que é funcional não é mesmo só que nem tanto então essa é a minha resposta mas as minhas respostas nunca são muito normais bom como a pergunta é direcionada para mim eu não vou me esquivar eu só queria eu achei que era importante a Ruth falar uma vez que a apresentação dela teve muito isso essa questão mas a meu ver a arquitetura dialoga com o paradigma da época os cânones também dialogam o que me parece é que os paradigmas duram mais tempo e os cânones como a Ruth está dizendo eles variam enfim você pode definir isso como moda então a meu ver o paradigma tecnológico é aquilo que domina o nosso mundo hoje de uma maneira ou de outra nós estamos sempre nos referindo e nos organizando e discutindo o nosso mundo em função da tecnologia é isso um pouco que o Montaner naquele livro depois do movimento moderno coloca do início ao fim todos os capítulos são conectados por esse fio condutor da tecnologia e a gente está sempre discutindo se a tecnologia está a favor contra se era um instrumento de dominação de destruição se ela enfim a tecnologia subjaz a nossa discussão da arquitetura o que pode fazer o que não pode que recursos etc e dentro dessa relação com a tecnologia a gente viu muitas coisas emergirem como por exemplo o brutalismo que a Ruth está dizendo é um desses cânones que está diretamente ligada à tecnologia os outros também vão discutir a sustentabilidade também está ligada à tecnologia e você vê que por exemplo coisas como uma discussão sobre as mulheres na arquitetura ou outros enfoques eles não têm não conseguem digamos se alcançar eles não conseguem jamais ter o mesmo estatuto a mesma força talvez porque não estejam ligados ao paradigma da época que é um paradigma tecnológico a meu ver isso é uma leitura que enfim dá para abrir um vinhozinho e continuar a conversa em relação a tabela de autores da Ruth que eles citam arquitetos como é a presença das arquitetas nessas obras nos projetos de escritos nos livros nós estamos fazendo o tratamento de todas as informações porque essa tabela foi bem complicada de fazer ela de maneira sistemática e tem por exemplo de livro para livro o nome da obra varia o nome dos autores varia às vezes os autores tem três autores só um é citado no livro o outro não é então tem um problema de consistência da amostragem que foi bem mais problemático do que a gente imaginou que ia ser digamos assim e aí nós estamos convidando algumas das pessoas da equipe para falarem sobre questões específicas então a parte algumas pessoas da equipe vão tratar da questão das arquitetas mas isso é um trabalho como eu falei em processo ele não está pronto né da questão das arquitetas nesses livros da sua presença e da sua ausência então assim é meio é interessante contar coisas que estão em processo mas ela fica meio no ar mas aguarde que já tem o trabalho da Ana Gabriela que é uma referência já tem outros trabalhos que são referências nós vamos trabalhar também isso para a publicação do livro algumas colaborações sobre isso o França está lembrando do do livro do texto de Roberto Schwartz as ideias fora do lugar e baseado no texto ele comenta que tudo ocorreu muito rápido no Brasil e talvez essa possa ser um ponto de partida para a nossa reflexão sobre a arquitetura moderna segue abaixo a propósito do texto as ideias fora do lugar de Roberto Schwartz vale fazermos algumas relações de tempo criados criarmos a linha que nos leve a uma percepção a independência do Brasil se deu em 1922 a lei Aura foi assinada em 1888 portanto em 66 anos após sua independência a semana de arte moderna ocorreu em 1922 portanto 34 anos após a libertação dos escravos o início da arquitetura moderna se dá já no estado no estado novo em 1937 portanto 49 anos da libertação dos escravos da semana de 22 ao início do movimento moderno da nossa arquitetura são 15 anos tudo tudo muito próximo e muito recente tudo muito rápido a arquitetura moderna se instaura muito em função das traduções de Mário de Andrade fazia nas revistas francesas principalmente em lei e as publicava em vários jornais em que trabalhou e em que os artigos acabaram por despertar a atenção de Lúcio Costa acho que foi mais uma uma anotação que ele fez aqui sobre sobre o Mário de Andrade e também a modernização do Brasil alguém tem algum comentário? Fernando você não quer comentar alguma coisa? eu queria comentar com relação a essa questão de que tudo foi muito rápido no Brasil o Brasil não é nenhuma exceção a Alemanha se formou como país em 1870 o Brasil como país independente existe há 50 anos a mais do que a Alemanha e a Alemanha é um dos berços fundamentais da vanguarda moderna então não acho que o Brasil é nem um pouco diferente da Alemanha da Itália no sentido de que as coisas evoluíram muito rapidamente de 1860 70 até 1930 foram realmente décadas muito aceleradas só só para pontuar isso é essa coisa de muito rápido a gente tem sempre que pensar muito rápido em relação a que qual é o padrão certo das coisas andarem porque deve ser um padrão fora do planeta terra porque para servir para todo o planeta terra em primeiro lugar ou a gente assume que o padrão é o país X esse é o principal e todos nós somos secundários é justamente essa esse raciocínio eu concordo com o Fernando primeiro a gente tem quando eu falo de comparar as datas fica parecendo que eu estou falando uma frase de efeito não compare as datas quando é a libertação dos escravos nesses países todos quando é tá então tem distorções nesse item mas quando que é a afirmação das nacionalidades desses países todos já é comparativamente diferente comparem as datas não aceitem os discursos como eles vêm prontos e dando explicações sempre que a explicação é nós não somos suficientes nós somos atrasados ou a gente não é ou é a gente atrasado ou é a gente rápido demais precisa combinar qual dos dois que vai valer também não concordo acho que certas coisas são ditas pra justificar a eterna prevalência de que eles são mais importantes se nós menos eu já não acredito nesse mito faz algumas décadas então tá difícil entrar nessa sobre o comentário da professora Ruth que ao mesmo tempo que Le Corbusier produzia casas na Europa modernas havia também construções no México e em outros países modernos e a pergunta é é sobre o processo também se ocorreu com a modulação do modernismo a ideia de adotar pré-fabricações de componentes para tornar a produção habitacional mais eficiente como foi um tema muito abordado no segundo Cian e nas discussões pós-guerras e muitos autores consideravam esse cenário europeu como pioneiro para essa discussão e outros países fora da Europa também estavam abordando essa questão ao mesmo tempo e nesses países não europeus isso foi posterior tendo a Europa como precedente para discussão ou não? Então é um problema da nossa ignorância sobre a nossa história os congressos pan-americanos de arquitetura que começaram em 1930 discutem o primeiro congresso de pan-americano foi no Rio de Janeiro em 1930 o segundo foi em Montevideo etc. durante os anos 30 discutiram todas essas questões inclusive as questões de pré-fabricação o Cian a segunda Cian é de 1927 de Lassarras tinha 5 pessoinhas tinha 10 pessoas o congresso pan-americano no Rio reuniu arquitetos de toda a América e tinha uma centena de pessoas e também discutiu essas questões então a gente fica achando que a gente é depois porque a gente ignora a nossa história por outro lado todas essas discussões pré-segunda guerra não resultaram em pré-fabricação nenhuma o Jean Pungu V etc. faz pré-fabricação de cadeira antes da segunda guerra não de casas depois da segunda guerra é feito em todo o planeta pré-fabricação simultaneamente e isso não sou eu que digo são os pesquisadores tem um trabalho muito interessante eu precisaria pegar agora não vou me lembrar a referência mas estão os colegas do Chile que estudaram a pré-fabricação de casas e outras escolas etc. durante os anos 50 6070 no Chile tem vários sistemas de pré-fabricação que foram feitos várias obras durante décadas no Chile muito importantes ou seja o desconhecimento da nossa história também leva a gente a acreditar que a gente é depois mas isso é uma boa notícia para vocês jovens que são pesquisadores está cheio de assunto para pesquisar está sobrando assunto que falta pesquisar e fazer ele entrar na história a história é aquilo que vocês pesquisarem e colocarem na história a história da arquitetura do século XX está incompleta não tem nem 5% contada não sei mais o que dizer só para complementar o que a Ruth está dizendo os Estados Unidos que é um país considerado desenvolvido em tecnologia de ponta recusou a pré-fabricação na construção civil residencial nos anos 40, 50 e 60 para manter o nível de emprego você tem a discussão do New Deal do investimento estatal nas obras de infraestrutura do Roosevelt continuando ao longo do período da segunda guerra e eles estavam preocupados em manter o nível de emprego então eles recusaram a pré-fabricação criaram uma indústria de componentes que é a indústria do Home Depot você vai na loja e compra a madeira aparelhada as louças os azulejos etc mas a montagem da construção é feita de forma artesanal no terreno até hoje e isso é analisado do ponto de vista da eficiência da indústria da construção e do ponto de vista da manutenção do emprego essas construções estão sempre sendo levadas alguma parte da indústria desenvolve no sentido de ter mais componentes e mão de obra mais especializada outra parte da indústria fica na mão de obra intensa na coisa de ter que pegar com a mão e cortar e é um processo que tem perda é um processo que não é só a eficiência que conta você dá emprego e rende a população também conta nos Estados Unidos só para voltar a última pergunta é que gostariam que o Fernando expusesse mais a postura sobre o decolonial da sua pesquisa o que de fato é decolonial na arquitetura ou para arquitetura olha arquitetura não é decolonial a arquitetura não vai decolonizar nada pelo contrário a arquitetura por ser uma atividade cara ela é muito mais cara que as outras vamos dizer as outras artes qualquer edifício é muito mais caro do que editar um livro ou fazer uma pintura ou até uma escultura ou compor uma música ou tocar uma música etc então nesse sentido de manifestação cultural e artística a arquitetura é caríssima por ela ser caríssima ela é extremamente inserida no sistema capitalista então a arquitetura em si não vai decolonizar nada quem vai decolonizar alguma coisa é a gente desafiando essas narrativas hegemônicas é a gente desafiando essas questões mas assim acho que os pesquisadores brasileiros mexicanos argentinos tem que começar a escrever sobre a arquitetura da Alemanha dos Estados Unidos do Japão é uma coisa simples porque que só eles escrevem sobre o resto do mundo e a gente não escreve sobre eles tem uma iniciativa muito bacana do grupo de arquitetos do qual participa o Ângelo Butch Solano Benítez o Gerardo Cabalheiro eles se reuniram alguns anos atrás e queriam criar um prêmio para jovens arquitetos europeus é um prêmio da perspectiva do Cone Sul como que a gente valoriza e premia e celebra a arquitetura de jovens arquitetos talentosos na Europa eu acho que a gente tem que ter um prêmio desses a gente tem que ter uma maneira de falar de igual para igual de entrar na conversa de igual para igual e é isso que a Ruth está fazendo olha as datas olha a característica do edifício se a data bate e a característica bate então por que um edifício é mais importante do que o outro acho que tem um movimento enorme de a gente se libertar dessa colonialidade eurocêntrica ou otancêntrica acho que a gente tem que valorizar conceitos o Malba por exemplo o Museu de Arte Latinoamericano de Buenos Aires alguns anos atrás criou uma exposição chamada Verbo América organizada pela curadora Andréa Junta onde eles reorganizaram o acervo permanente inteiro do Malba a partir de conceitos latino-americanos porque se você segue conceitos europeus você vai sempre colocar as obras em relação aos paradigmas europeus aos pioneiros europeus das artes no momento em que você embaralha os conceitos e usa conceitos latino-americanos você pode ter uma outra organização das obras você pode ter uma outra forma de contar a história das artes eu acho que nós temos que fazer a mesma coisa com a arquitetura nós temos que desenvolver os nossos conceitos e a partir dos nossos conceitos contar a história da nossa arquitetura e nesse sentido vai criar um outro canon não é inevitável vai criar uma outra hierarquia de valores onde você consegue usar os melhores exemplos ou exemplos que a gente concorda são excepcionais para contar a nossa própria história acho que é por aí que é a decolonização e romper a decolonização rompe com algumas dicotomias muito fundamentais tem uma que eu sempre peço para os meus alunos prestarem atenção presta atenção o que você chama de conhecimento o que você chama de cultura o modelo eurocêntrico ou transcêntrico coloca o conhecimento nos Estados Unidos na Europa no Japão e coloca a cultura no resto do mundo você tem uma linda cultura mexicana tem uma linda cultura amazônica tem uma linda cultura no Vietnã inverte essa equação para você entender que existe cultura em todos os lugares do mundo e existe conhecimento nós temos que falar do conhecimento amazônico do conhecimento mexicano do conhecimento guarani do conhecimento vietnamita ou zulu a dicotomia conhecimento e cultura ela tende a colonizar a cultura em reforçar vamos dizer a a hegemonia do conhecimento inverte isso olha para a cultura norte-americana eu falo para os meus alunos diz aqui sempre mas quais são os aspectos culturais dos Estados Unidos que são contra o conhecimento poxa tem tantos tem um monte a ideia de não dar vacina a ideia de que você população armada é mais segura não existe nenhum dado científico para justificar isso é cultura e essa cultura é uma cultura atrasada é uma cultura que mata é uma cultura antimoderna nesse sentido mas bom se deixar eu me envera demais nessas questões só queria responder essa questão do que é decolonial não é arquitetura é a nossa visão da arquitetura as perguntas tinham acabado mas elas pipocaram novamente foi tem mais uma pergunta aqui para o Fernando já que ele já está nesse assunto como é que é essa questão das escolas norte-americanas em relação às escolas do Brasil a relação do canone deixa eu falar primeiro do canone nos Estados Unidos existe um consenso nas histórias de arquitetura dos Estados Unidos de que a maneira eurocêntrica de ensinar arquitetura que prevaleceu até ontem é insuficiente isso é um consenso existem projetos muito interessantes o MIT tem um projeto liderado pelo Martin Jarzombetti onde ele contrata ele paga pesquisadores do mundo inteiro para produzir palestras sobre temas que o norte desconhece e essas palestras estão disponíveis gratuitamente no website para todo mundo é uma forma seria uma forma de distribuir o conhecimento e fazer da visibilidade para arquiteturas e arquitetos e arquitetas e espaços que tem pouca presença ok a questão fundamental que a gente encontra aqui é o seguinte o semestre letivo continua tendo 15 semanas e a gente tem que ensinar a história da arquitetura em seus vários períodos em 15 semanas então tá ok eu ensino arquitetura moderna eu quero incluir o Brasil eu quero incluir o Egito eu quero incluir a Indonésia eu quero incluir a Hungria mas tem que eu vou tirar eu só tenho 15 semanas então eu tiro o Aldo Floss ah não não pode não Floss não pode ah então eu vou tirar o Mi não de jeito nenhum eu vou tirar o Violet Leduc não de jeito nenhum então a questão o debate é muito intenso e continua sendo travado né existe mas existe um consenso de que essa história eurocêntrica que nós herdamos do século XX não é suficiente mais isso é consenso agora o lugar do Brasil nessa questão é o Brasil tem um lugar de destaque o Brasil tem obras né o 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 Então, o livro antigo tem uma organização pelo tempo, o livro novo tem uma organização pelo tempo e depois o espaço, ele dobrou o tamanho do livro. Mas o Brasil continua muito pouco conhecido. As obras que aparecem são só Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha. Aí você tem um pouquinho de Afonso Reide, um pouquinho de Lina Bobardi, um pouquinho de Burle Marx, mas com muito pouca profundidade. Continua sendo um país visto daqui do Norte. Muito interessante, um pouco exótico, com uma cultura, de novo, brilhante, mas muito pouco reconhecimento sobre a contribuição intelectual do Brasil. Com exceção de Paulo Freire, que no campo da educação é um semideus no mundo inteiro, nos outros campos do conhecimento, a produção brasileira, a participação brasileira é vista como interessante, mas não central. Eu acho que a gente tem que entrar num diálogo para trazer esses conceitos para dentro da discussão. e isso participa por um esforço dos pesquisadores daqui de lerem em português e de nós brasileiros publicarmos em outras línguas. O inglês e o espanhol são fundamentais para isso. E o mandarim também. Nas gerações futuras, publicar em mandarim é uma vez mais importante. Vou parar aqui também, senão eu me elaboro, estendo demais nessas... Olha, eu vou usar a minha prerrogativa de coordenadora da mesa para dizer o seguinte, quem perguntou, perguntou e não perguntou, acabou as perguntas e a gente responde, porque o tempo vai acabar. Eu agradeço a participação de todos, mas a gente vai se limitar às perguntas que estão nesse momento, que são só essas. Júlia, você que está organizando isso, mas eu só estou avisando que tem que ter um limite, a gente tem que acabá-lo em algum momento. Tem uma pergunta para todos vocês. A arquitetura moderna se encerrou no final do século XX, o pós-modernismo é realmente pós-moderno? Como é que vocês pensam em relação a isso? Acho que essa pergunta é datada. Eu acho que ela é uma pergunta feita em 1990 e que a gente continua repetindo ela. Eu acho que a análise estilística, ela é sempre problemática. Eu fiz análise estilística quando estudei o brutalismo. Não acho que não seja proibido fazer. Pode fazer análise estilística, mas ficar organizando a história da arquitetura a partir da história dos estilos e dizer que um estilo acabou, depois veio outro, depois começou outro. É a maneira mais básica de enxergar as coisas. Então, eu não sei se começou, se acabou, isso depende do autor, mas eu acho que por aí a gente não vai muito longe. Porque qualquer obra pode ser analisada por diferentes maneiras. Esse autor classificou essa obra na caixinha do estilo X, vem o outro e diz que não é isso, que diz que é isso. Então, essa maneira de organizar as coisas, ela tende a ficar desatualizada muito rapidamente. Eu acho que talvez a gente tenha que propor outra maneira de pensar essas coisas. Para variar, eu nunca respondo. Eu sempre faço uma resposta fora da caixinha, mas é o que me ocorre, não sei dizer. Talvez os colegas... Olha, talvez eu possa dizer só que alguns autores latino-americanos vão ver uma certa permanência do moderno na América Latina. O Christian Fernandes Cox vai dizer isso em alguns dos livros dele sobre a arquitetura latino-americana. Agora, essa permanência do moderno, a gente teve até um congresso, um documônomo que falava da arquitetura moderna e a gente discutiu a permanência do brutalismo. Então, algumas coisas permanecem, não como elas eram no seu original, no seu tempo, mas talvez alguns princípios, alguns aspectos de composição formal, até de agenciamento dos espaços. Enfim, eu acho que existem permanências. Talvez a gente possa falar nisso. Agora, a pós-moderno, na arquitetura, é uma dessas coisas que, assim, qual a relevância disso na América Latina e no Brasil? Quando a gente fala de arquitetura pós-moderna, que nomes brasileiros a gente lembra, latino-americanos, né? O pós-moderno, ele não tem a mesma dimensão que o moderno, ele não tem a mesma escala. O moderno mudou a face da terra. E o pós-moderno, ele se manifesta de maneira bastante desigual e com menos importância, a meu ver, na América Latina e no Brasil, né? Então, acho que, enfim, são alguns apontamentos aí. Não sei se a pessoa que fez a pergunta se sentiu satisfeita, mas é uma nota aí sobre esse assunto. Tem uma pergunta do professor Abílio, que ele conta que ele ouviu um podcast falando que o Brasil impera na desordem e que isso pode ser vista de uma forma ambígua. Claro que a desordem é um ponto negativo, mas pode ser um ponto positivo com a relação da criatividade, que a desordem nos prepara para a urgência. E a ordem nos prepara para a repetição. Então, ele pergunta se faz algum sentido pensar na arquitetura menor do chamado terceiro mundo desse ponto de vista. Eu posso comentar rapidamente? É interessante falar sobre essa desordem sentida no Brasil, porque eu acho que todas as minhas experiências europeias e norte-americanas foi de uma experiência de uma ordem enrijecida que me deixava exasperada. Quer dizer, certas formas de pensar, certas formas de se comportar. Quer dizer, o mundo nesses lugares, a ordem nesses lugares é de um grau de enrijecimento enlouquecedor para uma brasileira acostumada a viver em mais liberdade. Então, eu me pergunto se o que chamam de desordem no Brasil não é, às vezes, primeiro, uma liberdade de pensar de certas maneiras, de agir de certas maneiras, que não é possível nas civilizações europeias e estadunidenses. Não é possível porque os códigos ali são extremamente rígidos, mas eles são pássitos, eles são subjacentes, são códigos que não são descritos, explicitados. Eles são... quem detém esses códigos são as pessoas letradas, as pessoas que estão imersas numa determinada cultura, que falam num determinado modo, se comportam num determinado modo, vão a cafés e se comportam num determinado modo. É aquilo que o Bourdieu chama da distinção. Essa distinção é extremamente rígida. Então, quando essas pessoas vêm para cá e não veem essa ordem, elas chamam isso de desordem. Na verdade, nós temos nossa própria ordem. Eu acho, falando de maneira muito espontânea, eu acho que a nossa ordem se manifesta, ou se manifestou, por exemplo, quando... eu tenho a impressão que foi uma jogadora de futebol, na época das Olimpíadas, fez uma gracinha nas redes sociais sobre o Brasil. Essa moça não conseguiu jogar aqui no Brasil, porque o Brasil todo se organizou para que ela soubesse que não se fala mal do Brasil fora do Brasil. Esse é um comportamento organizado dos brasileiros, sistemático. Houve outros casos, o pessoal deve lembrar melhor que eu, em que alguém de fora do Brasil se refere ao contexto brasileiro de uma maneira desrespeitosa, e o Brasil todo se organiza para dizer que aqui não. Isso é uma forma de ordem. Então, o que me parece que falar da nossa arquitetura como alguma coisa menor, ela é menor dentro de uma referência em que a ordem, em que, digamos, os paradigmas, em que o modo de pensar foi criado para atender uma cultura formatada de um determinado modo, né? E só para finalizar, porque eu acho que a pergunta tinha a ver com a sobrevivência no caos, né? Uma coisa que eu acho que é importante nós reconhecermos é que o continente europeu é um continente extremamente frágil. Se eles forem deixados sozinhos, eles morrem. Morrem de fome. O que eles precisam é de uma estrutura mental muito rígida, muito, digamos, disciplinada, e que se repita com muita força para que todo o resto do mundo acredite que aquilo que eles estão dizendo faz algum sentido. Mas, de verdade, se o Brasil for deixado sozinho, pode acontecer muita coisa, mas de fome a gente não vai morrer. Possivelmente a gente se reorganiza de muitas formas. O continente europeu, se o povo ficar fechado lá, eles morrem. Eles são um continente frágil, eles são um grupo extremamente frágil, que cria estruturas mentais. A única coisa que eles produzem, no fundo, é isso. Mas essas estruturas mentais são muito fortes. E elas são chamadas de ordem. O que nós temos é um tipo específico de ordem, que eu não chamaria de desordem. Eu chamaria só que é o nosso modo de nos organizarmos, baseado nos nossos conhecimentos. acho que a Gabriela disse tudo. Só para fechar com uma frase para a pergunta que veio lá antes, decolonizar é tornar explícita essas construções mentais eurocêntricas ou otancêntricas e montar as nossas próprias. Isso que é decolonizar. É desmontar essas estruturas que nós foram impostas e montar outras. O Abírio está fazendo um esclarecimento aqui, que talvez valha a pena ler, Júlia. Talvez a gente não... Pelo menos na hora que a gente ouviu a pergunta, talvez não tenha ficado tão claro sobre uma referência à arquitetura menor. Você quer ler para manter a ordem? Minha referência à arquitetura menor é no sentido dado por Deleuze e Gaussi... Guacari, Guacari. Com uma expressão que está enraizada em um outro ponto de vista, que não é um hegemônico, portanto não é um juízo de valor. Sim, no fundo a gente acabou falando disso mesmo, né? Eu acho que a conversa foi nesse sentido. Tem uma pergunta aqui. Como vocês veem o papel dos museus na construção da narrativa hegemônica e a saída de grandes acervos, como o de Paulo Mendes da Rocha, na construção da historiografia do Brasil? Eu não dei palpite nesse debate e pretendo continuar aí, Virgem. Pode ser a próxima pergunta. Tratando especificamente da arquitetura brasileira. Existe canone fora da arquitetura moderna? Essa é para todos também? Para todos. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma pergunta que faz a gente refletir. Acho que, sim, existe um cânone fraco, um cânone que ainda foi muito pouco trabalhado. Trabalhos, por exemplo, sobre o século XIX são poucos. Eu lembro do Gustavo Rocha Peixoto, da UFRJ, que é uma das minhas referências. São poucas as referências sobre o século XIX. Claro, o trabalho sobre o século XVIII, sempre muito centrado ou nas minas, ou na arquitetura das Minas Gerais, ou na arquitetura colonial do Rio de Janeiro, Salvador, São Luís do Maranhão, etc. Mas acho que existe, sim, uma construção de um cânone, mas o moderno é tão mais forte e tão hegemônico que ele faz sombra em todos os outros cânones. Mesmo o pós-modernismo, que existia um movimento brasileiro, existia um momento de rebeldia nos anos 70 e 80, que durou pouco, foi limitado, mas ele existiu. Mas ele vive à sombra do cânone moderno. Eu diria até que a construção historiográfica dos séculos anteriores ao século XX, que a gente dispõe hoje no Brasil, é uma construção moderna. Porque figuras como Lúcio Costa eram, ao mesmo tempo, o paladino da arquitetura moderna, o defensoro, e também o coordenador do IFAM, que é um caso raro. Na maior parte dos países, o arquiteto que cuidava do patrimônio histórico odiava os modernos, e os modernos odiavam ele. No Brasil tem um caso ímpar, que é a mesma figura. Então, a construção do que é essa história da arquitetura colonial, eu tive aulas muito boas da minha formação na FAUSP, nos anos 70, com excelentes professores, falando sobre arquitetura colonial. Tive muita aula sobre isso. Hoje em dia não se tem mais aulas. Eu tive bastante aula, uma boa formação. Mas essa boa formação, olhando retroativamente, estava sendo construída por esses arquitetos modernos, professor Lemos, professor Luiz Saia, todos esses... E, portanto, ela está contaminada, ou ela está baseada, não contaminada, a palavra não é boa, ela está baseada nesse olhar moderno sobre o século XVIII, sobre o XVII, ou seja, e vice-versa. A arquitetura moderna tem raízes nessa releitura da arquitetura, que os portugueses chamam de arquitetura chã, arquitetura corrente, comum, etc. Existem vários autores que falam do meditanerismo, mediterranianismo, da vernacular, etc., de como essa arquitetura chã, básica, popular, está na raiz da ideia da desonamentação da arquitetura moderna. Então, de alguma maneira, sim, a construção historiográfica da modernidade, ela é tão poderosa que ela também avança sobre os outros séculos, porque os historiadores sabem disso, toda história é história contemporânea, mesmo a história do passado. O passado acabou, o que a gente sabe do passado é o que a gente consegue ver hoje, e aí, a cada vez, vai mudando, então, ela está muito contaminada, mesmo o passado não moderno, está contaminado pelo olhar moderno. Acho que tem uma questão que vale a pena adicionar aí nessa conversa, que é todo o esforço que foi feito ao longo dos anos de existência da Bauhaus de construir um cânone do ensino da arquitetura, que é muito baseado naquele tipo de produção, naquele tipo de estética, naquele, né, aquilo, tem alguns trabalhos, algumas pesquisas interessantes que hoje documentam como os catálogos da Bauhaus e todo o trabalho de divulgação da Bauhaus foi feito sistematicamente com um sentido pedagógico e um sentido, digamos assim, universalizante. A ideia era que, de fato, o planeta adotasse ou, digamos assim, reconhecesse ou desse crédito àquelas ideias, àquela forma de produzir, etc. Catálogos, inclusive, que tinham o cuidado de excluir as figuras femininas, né, acho que uma das protagonistas, que era Gunther Stoltz, aparece, se não me engano, a Gunther Stoltz, aparece uma única vez de ladinho ali um pouco, né, mas o que a gente tem ali é, de fato, a produção do cânone de acordo com aquela receita. Imagens impactantes da produção da Bauhaus, figuras, o Grópios aparecendo sempre de uma maneira extremamente impactante, numa luz espetacular, etc., e obras e fotografias impactantes. Então, existe todo um, enfim, são estudos que têm hoje em dia discutido isso e que cria uma tecnologia de divulgação, de criação de cânone, que é amplamente adotada depois pelos modernos, e, enfim, é uma lição aprendida pelo MoMA, né, é um modo de divulgar, né, e, no fundo, isso foi construído ao longo do período moderno e foi adotado depois com, não com a mesma potência, né, então, na exposição de arquitetura deconstrutivista, essa mesma receita é adotada, mas ela não, no MoMA, mas ela não tem a mesma força que os modernos tiveram, né, mas isso é só um viés aí que daria para analisar essa questão da construção do cânone, né? A última pergunta, a última pergunta, no caso do Brasil, os cânones deveriam ser regionalizados em decorrência das dimensões transcontinentais e culturais do país? Eu gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, eu acho assim, os programas de pós-graduação de todo o Brasil estão produzindo pesquisas sobre arquiteturas modernas, não modernas, dos séculos, vários séculos aí, de todo o Brasil, existe já uma enorme quantidade de conhecimento que já está disponível online, etc, etc, o que não está acontecendo é isso chegar no discurso panorâmico, por exemplo, a última exposição panorâmica, que é o último livro da nossa pesquisa, que é a exposição Infinito Vão, com todos os seus méritos, evidentemente, mas ela é uma exposição de reiteração demais do mesmo, ela não avança e de ocultação de algumas coisas, como, por exemplo, o pós-moderno mineiro, não desaparece, a única obra de Eulo que está naquela exposição é a única obra que parece uma obra de arquiteto paulista, que aliás é linda, a Capela de Santana do Pé do Morro, mas, assim, as pesquisas, já está sendo regionalizado, as pesquisas estão acontecendo e vão acontecer, o que precisa furar é o cerco de que, quando se fala de arquitetura brasileira, continua se falando daquelas mesmas obras, daquela mesma narrativa, esse cerco está difícil de furar, e toda a exposição, como ela é feita para o olhar estrangeiro, como o infinito vão, como a latino-american construction, etc., ela se sente na obrigação de reduzir e deixar suficiente para gringo entender, isso é um problema, a gente faz essas coisas para os outros lerem, então, a complexidade, a diversidade, a variedade, o que tem que fazer, assim, o nosso amigo Frampton, Ken, só conseguir aumentar o livro dele graças às nossas pesquisas, as nossas do resto do planeta, não é ele que pesquisou nada de base, agora ele tem livros nos quais ele pode consultar, citar ou não, às vezes nem cita, então, digamos que o esforço dele é louvável, mas ele não muda a narrativa histórica, ele bota uma geografia que é para continuar afirmando, eu entendi perfeitamente bem, a gente entendeu, ou seja, a narrativa continua a mesma, mas é uma ampliação, mas para isso acontecer precisam as pesquisas de base e as pesquisas de base precisam furar o cerco, então, os que estão fazendo grandes panoramas entenderem que não dá mais para ficar repetindo mais do mesmo, está cansando já. Só uma nota rápida, eu acho que a construção do cânon, ela demanda uma grande energia, ela demanda um grande investimento, demanda levar muito a sério o que se está fazendo, o que a gente vê é que a energia, o tipo de investimento que tanto os Estados Unidos quanto os países europeus fazem na construção dos discursos e na divulgação dos discursos é um investimento massivo, eles levam realmente muito a sério isso, e no Brasil e na América Latina são trabalhos que demandam das pesquisadoras e dos pesquisadores um grau de energia muito maior, o descrédito que se dá, não estou falando nem só da pesquisa e arquitetura, o descrédito que se dá à pesquisa, à ciência, às artes na América Latina, não vou nem dizer o que está acontecendo recentemente, é alguma coisa que só fortalece a chance da gente adotar os cânons externos, porque um cânon essencialmente é conhecimento organizado, destilado e massivamente divulgado, sem essa fórmula, o cânon não vira cânon, e esse tipo de investimento é muito difícil de conseguir na América Latina, uma grande razão pela qual a gente não conhece a arquitetura latino-americana não é uma vontade minha ou dos outros, é simplesmente que é difícil de chegar a esse material, era muito difícil, quando me formei era muito difícil, que revistas, que livros, e era muito mais fácil chegar a outro tipo de material, então acho que a formação do cânon também, a gente tem que lembrar que não está necessariamente baseada no valor da obra, está baseada no investimento que alguém fez em selecionar algumas obras e divulgá-las massivamente, a gente não deveria confundir o valor da obra com o cânon, porque essas coisas não estão, elas podem se sobrepor, mas elas não são equivalentes, é só isso que eu queria comentar. Eu coloquei no chat a referência de um livro que eu gosto muito, é um livro do Alessandro Etzones e do Aliano Lefebvre, onde eles contam a história do século XX a partir dos regionalismos, então, ao invés de contar a partir de Bauhaus e Corbusier, eles contam a partir de Álvaro Alto, a partir dos constitutivistas russos, a partir do Niemeyer, eles contam através daquilo que foi chamado de regionalista, porque, na verdade, Corbusier é regionalista também, ele é muito mediterrâneo na visão dele de arquitetura, e a Bauhaus também é bastante regionalista, então, por que um arquiteto é chamado de regionalista e o outro não, sendo que todos eles estão enraizados nas suas respectivas regiões. Então, esse é um livro que eu gosto, eu acho que eles foram muito bem sucedidos em contar a história da literatura moderna através dos chamados regionalistas, Frank Lloyd Wright, Niemeyer, Álvaro Alto, os constitutivistas russos, etc. E aí, só para... Olha um detalhe, o livro, quando está na página do Tzones, já está lá dizendo que o livro existe em chinês. só para dizer que é para essa direção que o mundo vai, não é mais a direção do francês ou do inglês, é para a direção do mandarim. Alguns livros recentes, como... Eu estou buscando aqui o nome da autora para falar certo, é Chacaborte, é o nome dela. Kathleen James Chacaborte. é James Chacaborte, estou procurando aqui o nome certo dela. É Catherine James Chacaborte, ela é inglesa, casada com um indiano, e o livro dela se chama Architecture Since 1914, ou seja, desde 1400. O primeiro capítulo do livro dela, ela diz assim, arquitetura em 1400 está sendo feita, a cidade proibida em Pequim. A construção dos Incas de Machu Picchu está sendo feita ao domo de Florença. Isso em cada um em um continente diferente. Essas três civilizações não se conheciam muito bem ainda, mas isso vai mudar nos seguintes cem anos. Eu achei muito interessante a maneira como ela coloca, ou seja, ela já... Ela não está dizendo que tinha uma Europa que foi conquistar o mundo. nesse momento do século... Começava o século XV, 1400, você já tinha coisas acontecendo em todo o mundo e essas coisas vão se cruzar. E a partir daí ela vai montando. Claro que um livro como esse é incompleto, mas é uma outra maneira de abordar as coisas. Talvez a maneira canônica de tentar fazer... A maneira clássica, não canônica, a maneira clássica de tentar fazer uma narrativa linear, triunfal, vinha vindo os maus, os ecléticos, aí chegaram os modernos, os bons, os mocinhos, ganharam. Aí teve uma decadência. Essa maneira linear, os historiadores da arte, da história, de tudo, já largaram de fazer história desse jeito há 50 anos. Os arquitetos continuam fazendo historinha linear de heróis e triunfadores que triunfam sobre os malvados. Existem outras maneiras de fazer história. Existem outras maneiras de construir narrativas. Não precisa mais ser essa, necessariamente. Então, é um serviço para o século XXI inteiro, vocês se divirtam. não faltam assunto. Rendeu a conversa aqui, hein? Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer, principalmente, o nosso convidado externo, o professor Fernando Lara, pela paciência de ficar presente aqui. A gente gosta dessas conversas e tudo, mas é super um favor aguentar tanto tempo. É uma pena a gente não poder ir para a pizzaria e ir atrás do Marquinhos. essa é a parte que falta e ir lá no passado recente. Mas eu prometo que nas próximas a gente faz isso. Então, fica combinada essa pizza após essa discussão para quando ela for viável, pandemia permitindo. Depois da vacina. Depois da vacina. Muito obrigado, Ana Gabriela, a direção do Marquinhos, Angélica e todos os outros queridos que estão aí na plateia hoje. Muito obrigado. Agradeço também a minha colega Ana Gabriela, que a gente está sempre de parceria fazendo coisas juntas. Aos colegas que estiveram presentes, aos alunos e quem mais participou. Obrigada pela sua participação. Ainda vai haver amanhã mais outros seminários. Todos são muito interessantes. Se vocês quiserem participar, por favor, fiquem à vontade. Estão convidados. muito obrigada. E a gente vai ficar por aqui hoje, acho que já está bom. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Muito obrigada para todos. Bom te ver de novo, Fernando. Obrigada a todos. Um abraço, Gabriela. Um abraço para todo mundo. Até a pizzaria. Até a próxima. Até breve. Tchau. Obrigada, gente. Tchau.